Bom dia a todos. Muito legal a gente ter essa audiência já tão cedo, mais uma vez a gente queria pedir desculpas pela tarde de ontem, são situações que forjam o nosso controle, a plataforma tecnológica tem esse tipo de vulnerabilidade, está além do que a gente pode fazer. O Cecília Isalberto aqui ficou muito constrangido e triste, eu digo para ele não fique, não fique porque o pessoal gostou muito, mas gostou muito daquilo que foi apresentado. E, assim, nós estamos muito satisfeitos com a sua dedicação e a sua generosidade. Então, mais uma vez, nós somos a Federação de Judô de Rondônia, estamos em um módulo aqui de fundamentos técnicos, sobre a condução do Cecília Isalberto. Passa a palavra para o Cecília Moreno Júnior, vice-presidente da Federação, para fazer a abertura oficial. Bom, em nome da Federação, eu sou, bom dia a todos, eu desejo um bom trabalho, o senhor Isalberto, o que aconteceu ontem é passível, admiro o esforço em continuar. Todo mundo queria, mas a gente não conseguia ver, não conseguia, era um esforço, até falei para o Aroulo, era um esforço do senhor muito grande, a gente não conseguiria. Graças a Deus, hoje está tudo certo, bom trabalho e os candidatos, quem estiver assistindo, aproveite o máximo. Como eu falei ontem, perguntem qualquer detalhe, isso pode fazer a diferença no seu exame e vamos estudar o que ele tem que falar para a gente e desejo bom trabalho hoje, graças a Deus, até pelo celular até agora, está tudo certo, vai dar tudo certo e vamos ser. Obrigado, Cecília Isalberto. A audiência é sua, mais uma vez, eu só quero lembrar a todos que o que a gente está fazendo é uma forma de apresentar para vocês as técnicas e como elas vão ser pedidas no exame. Então, a banca, ela vai avaliar a forma da técnica do jeito que está sendo exibida aqui. Como é o exame, é bem aquilo que o Cecília Isalberto falou, a gente tem uma certa preocupação com o rigor da apresentação. Quando é Randori, quando é Shiai, a gente pode fazer até de outras formas, porque a gente faz do jeito que aparece a oportunidade. Agora, em exame, a gente tem que se ater à forma com que é apresentada para que ela seja reconhecida desse jeito, ok? As outras variações, o próprio Cecília Isalberto, em cada técnica, vai falar para vocês o que é possível ou não, certo? Então, mais uma vez, obrigado pela audiência e, Cecília Isalberto, a sala é sua. Muito bem, bom dia a todos, bom dia, professor Marinho, Marino, professor Aroldo. Bom, hoje vamos então dar continuidade ao nosso curso de fundamentos técnicos, aproveitando mais uma vez para agradecer a oportunidade, agradecer a generosidade, o convite da Federação de Judou de Rondônia. Então, para mim é uma grande satisfação poder fazer parte desse processo do exame de graduação dos filiados à Federação de Rondônia. Então, para mim é uma grande satisfação, um privilégio. Espero que a gente consiga transmitir de maneira adequada as imagens e as informações, assim como nós fizemos ontem na parte da manhã. Infelizmente, na parte da tarde, não foi possível, coisas que fogem ao nosso controle, mas o que depender de nós aqui, faremos tudo da melhor maneira possível, para que vocês tenham um bom aproveitamento. Assim como o professor Aroldo falou, o exame de graduação é a prioridade de vocês nesse momento. Então, por isso que nós estamos reunidos aqui, com o objetivo de trocarmos informações, e eu, de alguma maneira, contribuir com vocês nesse processo. Falei ontem sobre a necessidade de ter o conhecimento de acordo com a graduação. Isso é o mais importante. Ostentar uma graduação e ela só ficar na cintura, sem conteúdo, sem conhecimento, sem habilidade necessária para aquilo, é fantasioso. Então, não importa a graduação. O importante é que vocês sejam plenos naquela graduação. Se está prestando exame para Shodan, que façam um exame muito adequado para ser um Shodan. Se o exame é para Nidam, da mesma maneira. Então, todos que estão nesse processo, precisam se preocupar, sim, com a qualidade daquilo que vocês fazem, da melhora do que vocês conseguem ter percepção de aprendizado, para poder depois disseminar o conhecimento de vocês de maneira bem adequada. Tranquilo, Shodan. Foi bom, hein, Shodan? Não travou em nenhum momento? Nenhuma travadinha para os que eles fizeram. Tudo certo. Que beleza. Vamos lá. Bom, então... O doutor vai cair, Shodan. É, hoje ele está aqui, mais uma vez colaborando, né, o professor Arthur, o professor Kaique, que trouxe novamente a esposa para participar com a gente aqui. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos, né? E é isso. Dessa maneira, a gente provavelmente vai conseguir concluir hoje todo o conteúdo programático, né? E, dessa maneira, deixar o pessoal aí bem confiante para o exame, com bastante conteúdo. Bom, vamos lá. Registro, mais uma vez, a presença do professor Luiz Pavani, modancha da Liga, do meu amigo, o professor Marcos Bazan, da Edição Paulo, do CCI Paulo Leite, e de vários outros candidatos que já estão aqui. Ótimo. Guardando o senhor. Então, sejam bem-vindos, né? Obrigado por estarem acompanhando, né, esse nosso curso. Muito obrigado mesmo. É, sensei, deixa eu fazer uma pergunta em relação ao exame. Pois é. Aqui o exame, o último exame que nós realizamos, ele foi totalmente em Tanduco-Renchu, cada um fazendo no ambiente que tinha à disposição. Muitos fizeram em casa, sem o tatame, outros fizeram em academia, mas foi todo sozinho, né, Tanduco-Renchu. Já está definido como que vai ser o exame aí de vocês? Nós ainda não definimos, ainda vamos fazer uma reunião com a banca para efetivamente tomar essa decisão. Por enquanto, nós sabemos que vai ser online, porque teve uma agravação. a situação aqui agravou bastante, a gente está temendo que Rondônia vire um outro Amazonas, nesse exato momento. Então, nós temos as duas opções, fazer Tanduco-Renchu, ainda com os vídeos gravados em tomada única, e além dessa opção, gravados em tomada única, fazer em dupla, ou seja, a banca, ela vai avaliar as gravações, do jeito que nós estamos fazendo hoje, então, abre a banca, e as gravações vão ser exibidas para a banca, assistindo aquela mesma gravação, da nota. Como nós temos a vantagem de não termos tantos candidatos como o São Paulo, a nossa, vai ser um processo de banca única. Agora, os vídeos, eles devem ser postados na internet, até para a gente ter a garantia de que o vídeo assistido é um vídeo que todo mundo possa ver, com o processo ser bem transparente, para que as pessoas tenham acesso também àquilo que os outros candidatos fizeram. Então, o regulamento tem um período em que o candidato, depois da nota, pode entrar com recurso, para dizer assim, olha, eu quero uma reavaliação, eu quero que vejam o vídeo de novo. Então, nós estamos tentando ser, nesse momento, bem democráticos e até compreensivos com a situação, porque a nossa principal preocupação é realmente com a saúde dos nossos candidatos hoje. Ah, com certeza. A minha dúvida é a seguinte, porque, como nós fizemos aqui, cada um no seu ambiente, em casa, por exemplo, e foi Tandor Prenxu, a gente não trabalhou a parte de sutemiozá, justamente para quem estava em casa sem tatame, não ter que se jogar no chão para conseguir uma projeção, por isso que eu estou falando, né? Entendi. A gente tirou, né, suprimiu do exame a parte de mastemiozá e ocultemiozá. Aqui nós não vamos suprimir essa parte, né? Agora, talvez, no exame, dependendo das condições, se nós deliberarmos para o exame ser feito em casa, que é uma outra deliberação, talvez a gente retire essas técnicas, mas, para a gente, é importante a apresentação delas, né? Justamente para que fique gravado. Ah, sem dúvida. E que todos tenham a sua didática fantástica para nos ensinar. Ok. Ok. Então, vamos retomar a partir de mastemiozá, onde nós paramos ontem, e aí a qualidade da transmissão ficou muito ruim, então a gente volta com mastemiozá, certo, Cc? Tranquilo. Ótimo. Então, vamos lá. Mastemiozá, cinco técnicas, né? Eu vou apresentar três primeiro, e depois as outras duas. Tomou e na guia a primeira, né? Como que está o posicionamento? Não, para cá, né? Muito bem, mas eu vou deitar, né? Bom, lembrando, né? Só para reforçar, o que foi falado ontem, né? O kumikata adequado para a técnica, se for fazer em movimento, né? Aproveitar o tempo da entrada e o kusushi, a finalização, né? A parte de ukemi de maneira adequada, e procurar manter o controle, zanxin, sempre nas técnicas, né? Em algumas, isso tem o azar, fica bem difícil fazer isso. Mas é importante lembrar da importância desse fundamento. Então, vamos lá. Tomou e na guia. Vai entrar com a parte da frente do pé, abaixo do nó da faixa. Vai entrar de frente com o pé para o adversário. Vai entrar de frente. Lembrando que foi falado ontem, o maço tem o azar. As duas escápulas no tatano. E aí sai, geralmente, na linha da cabeça, a projeção. Então, tomou e na guia. Perna de base bem apoiada. Não para cima, e sim para trás. O movimento. Distanciando bem o kusushi do tatano. É, sumiga eixo, sumiga eixo. O importante no sumiga eixo é que o que esteja em digotar. Para ter o domínio, engancha do pé atrás do joelho. E a parte da projeção é bem parecida. A base bem apoiada e lança para trás. Distanciando bem o kusushi do tatano. Próximo? Tem que comigo eixo. Tem que comigo eixo. Vai buscar a faixa pelas forças. Vai envolver o braço por baixo. Pode segurar agora ou pode segurar no próprio braço ou no joelho ou o kusushi do tatano. Aproxima. Perna de base bem apoiada. O pé engancha por trás do joelho. Essas são as três primeiras técnicas. Agora eu vou fazer com a projeção. Vou fazer o que é que é que é que é que é bom, como é que é que é bom. E agora, vim comigo aí. Pode segurar, ou só envolver o braço. Bom, no caso do Henrique comigo aí, essas duas possibilidades, a projeção e a projeção já com o domínio, e eu saio com o meu azar, dá até show. Alguma dúvida? Até agora, nenhuma dúvida aqui, nem no chat, nem na veja. Tá, e não houve travamento nada, né? Algo mínimo. Algo mínimo. Ah, tá bom. Tá hora, Gaete. Tá hora, Gaete. A partir do Morotegari, a defesa, aproximação e o domínio. Envolve e faz o domínio segurando o punho. E aí se lança pra trás. Então, o que vai no Morotegari, defende o Morotegari e depois a projeção. O Morotegari. O Morotegari. O Morotegari. O Morotegari. Pernas paralelas. A mão da manga, que tá segurando a manga, envolve a cintura e a mão da gola espalmada, trabalha na altura do estômago. E lança pra trás também. Então, ação de Morotegari, defende, faz o domínio segurando o punho, aproxima. E o Ranaguê. O Ranaguê pode ser feito de maneira direta, conduzindo um pequeno posicionamento e aplicando a técnica. Ou pode ser também demonstrado, a partir de uma ação do Uke, como o Koshiguruma. E aí, Kusakaya Shosawa. Conduzi, deixei as pernas paralelas, fiz o domínio na altura da cintura. E depois, deita na galinha. E depois, deita na galinha. Fantástica. A imagem está fantástica. Minha preocupação agora é a qualidade da imagem. Tá muito bom. Bom, dessa maneira a gente encerra, então, o Master Mio Azar. Lembrando, né? As duas escápulas no tatame. E sempre a parte do Koshiguruma, né? Aproveita a base e a parte do Koshiguruma, não do tatame, né? Fora do tatame, para conseguir a conjeção. Nenhuma dúvida aqui na frente. Ótimo. Então, a gente vai tocar para o Kusikuruma Azar agora. Yoko Otoshi. Tani Otoshi. Hanemakikono. Muito bem. Yoko Otoshi. Normalmente, é feito com deslocamento lateral. Né? Mas não necessariamente. Normalmente. Né? Importante, é fazer o domínio com a perna. O trabalho do Kusushi. E o Kessai pelo lado. Certo? Então... E agora, por ser Yoko Otoshi. O trabalho do Kusushi tem meu azar. Só vou escapar no tatame. No caso do Tani Otoshi. O ângulo de conjeção muda. Eu entro por trás. E qual que é a outra técnica? Hanemakikono. Hanemakikono. E Hanemakikono. A partir do Hanemoshi. É sempre travendo o hanemakikono. O importante é uma resistência com o hara por parte do quê? E aí você faz um movimento do braço. E rola. Então, Hanemoshi. E na sequência, a projeção com o Hanemakikono. E agora? E o Kusushi? 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 Muito bem. Vamos fazer aqui. E quadrar, né? Não sei se dá para perceber Fica tudo o fogo reto Mas Tem que entrar fundo com a coxa E não rasgue com o pé E não levanta Aqui E aí é pela lateral do pé A queda A queda Pela lateral do pé Entendeu? Daniel Toshi Importante no Daniel Toshi Para trás Sem torcer Para não machucar o joelho Então para trás é para o luxo Cai Direto para trás é o quê? Onde é o meu picô? Onde é o outro? Existência com o raro Essa parte de machucone pessoal Importante Rolar junto Não é para derrubar E depois cair em cima Precisa rolar junto Está certo? Traz o domínio nas costas E Faz a projeção junto Não depois Caindo em cima E muito cuidado com o ombro do quê? Não cair em cima do ombro dele Que pode machucar Sensei Sensei Temos aqui uma pergunta Do Pedro Bentes Bernardo Sobre Se tem alguma dica Para o Para diminuir o impacto Do quê no uranague Para Para a queda Para alguma coisa Porque é uma É uma técnica difícil De executar Para o Tori E difícil para cair Por quê? É Eu vou demonstrar O que eu sempre usei Quando Usado como o quê? Né? Não Pode fazer Pode fazer Direto É só o forno Esse controle Esse domínio aqui Então eu tenho apoio E tenho apoio Então isso me dá bastante Segurança Na hora de fazer a queda Eu tenho esse contato E esse contato Olha lá Aqui ó Né? Então Isso daqui Isso daqui ajuda bastante A não ficar solto Então a queda é bem mais segura Se eu tiver esse contato Esse domínio aqui E ficar bem próximo Vê se esclareceu Censei Por favor E para o Tori Censei Como que é o processo De aprendizagem Do uranague A progressão pedagógica Dela É então É Importante imaginar Por exemplo Qual a perna Que avança primeiro Isso fica muito claro Esse estudo No Nageno Katara Então O lado que eu vou envolver Que eu vou abraçar Para trazer bem ponto Eu avanço primeiro E depois Que as pernas paralelas A base distribuída Nos dois apoios Os dois pés Né? E aí Esse domínio para trás Caindo com As escápulas O processo É começar baixo Baixinho Saindo um pouquinho Aí vai Né? Até Ter confiança E estar treinado Com o parceiro Né? Para conseguir fazer Depois de uma Altura um pouco melhor Mais adequada Para a técnica Vê se esclareceu Censei Por favor Agradeceu O Pedro Vence Ele já agradeceu Era exatamente Essa dúvida Obrigado Censei Então imaginando O Nagenokal Tá? De direita E de esquerda Tá? Então eu avanço Para o lado que eu envolvo Jogo Não assim Não assim Que aí dificulta muito O domínio Aqui 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 E aí finaliza E aí finaliza Soto Makikomi Uchi Makikomi O Kikwaza Muito bem Muito bem Se eu tomo O Kikwaza Passa o quadril E rola Né? Não precisa colocar a perna Para fora Na verdade Que saia o quadril No giro O time O Kikwaza É parecido Com o Iponser Nage Sai o quadril E rola também Né? E? O Kikwaza O Kikwaza Bom, então É Yoko Otoshi Tani Otoshi O Kikwaza É São técnicas Que A grosso modo Podem até parecer Iguais Mas o que determina Cada um É o ângulo De posição Né? Então Yoko Otoshi Nessa linha Tani Otoshi Para trás Levando em consideração O posicionamento Do Q Né? E agora O Kikwaza Nessa diagonal Nessa diagonal Então O Kikwaza Vai ser na diagonal Quadril E rola Passa Faz o domingo E rola E rola A partir Desse domingo Aqui E rola Bom Bom, agora o Kikwaza O ângulo O ângulo Da projeção Agora é diagonal Então no caso Do Tani Otoshi Cairia aqui O Kikwaza Nessa linha E Tani Otoshi Para trás Pensei Tem uma luta Que é do Tiago Então O Tiago Ele pergunta Se no Tani Otoshi Passar o braço Pela frente Descaracteriza a técnica Passar o braço Pela frente Pela frente Pela frente do Q Isso Talvez no Urandor E no Shiai Eu acho que Não Mas depende muito Também da ação Né Desse braço Talvez não possa ser Confundido com Sukuinagir Né Mas normalmente Eu mantenho O Kumikata Normalmente Eu mantenho O Kumikata Né Então vou trabalhar Aqui Vou trabalhar Aqui para vocês Verem Eu estou Mantendo O Kumikata Aí eu posiciono Ele E vou para trás Então aí A bola E venda Segurando Para entrar Tranquilo O Pedro Cruz Neto Ele Tem a dúvida Aqui Sobre a entrada Do Ultimak Come Se o braço Ele vai Sobre a parte Interna Do cotovelo Ou sobre o ombro O braço Que passa Por dentro Do Ultimak Come Só a entrada Sobre o bíceps Só agarra Só agarra Na manga Agarra na manga Obrigado Então já tem O Kumikata Na manga E a outra Também agarra E aí rola Eu tenho que estar Segurando Para conseguir Puxar para frente Assim como No Maquicone Normalmente O domínio É no braço Para rolar junto Tranquilo Sem dúvidas Ok Mais três Então Yokohakare Yokoguruma Yokogake Muito bem Esse aqui é o trabalho Educativo Yokohakare Lembrando que Precisa trabalhar Na linha Do ombro Então Eu posso Ao invés de entrar Escorrido Nessa perna Sentar Ou deitar Para trás Porque aí Eu não tenho condições De projetar Eu tenho que Entrar Essa perna Para trabalhar Ele na linha Do ombro Eu já tenho mais força E não Sentar Ou deitar Para trás Eu Yokoguruma Bom Eu Yokoguruma Também Como O próprio Narangue Eu posso Trabalhar Ele Posicionando E entrando Ou pode Ter uma Ação Como O Yokoguruma Por exemplo E usar Tá Mas nós vamos Fazer direto Eu vou Posicionar O 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 que é a máscrimosa projeção na minha cabeça Yoko Gurua nessa diáloga Yoko Gakê, né? Alguém tinha pedido já Yoko Gakê ontem, né? O pessoal adora também o papel do Yoko Gakê, né? Bom, Yoko Gakê faz o Kuzush e entra afundando a perna é uma das possibilidades então faria assim jogando ele aqui pra quem assistiu o vídeo ontem que foi gravado aqui em 2019 também tem uma outra possibilidade onde eu faço o domínio e projeto na outra diagonal pra frente levantando a perna dele então eu posso jogar entrando pra lá ou puxando pra cá ok? essas duas possibilidades eu posso jogar eu posso jogar e Eu vou? Eu vou, Bruno. 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 É, lembrando que, apesar do aviso de ontem do Cecei Pavani, não teve como deixar ele por fora, de fora do Yokogaki. É, a Tatiana está explicando que era para ver o posicionamento das pernas, não era teste, não é só uma brincadeira. Eu, Bruno. Eu já tinha, Bruno. Eu já tinha dito para ela, como ela, como ela não está acostumada com o senhor, né? Então, sobre o Yokoguruma ainda, é importante a ação do braço que envolve de trabalhar isso daqui, né? E a roda do braço, né? Eu trabalho, né? Eu trabalho, né? Eu trabalho, né? O Kleber, né? O Kleber, ele pediu aqui um esclarecimento ainda em relação da posição correta das mãos, tá? Agora, eu não sei se é sobre Tori o que esclarece para mim, ou Kleber? É, envolve e trabalha espalmado igual no uranagueiro, na altura do estômago. Isso, eu acho que é isso mesmo. E a posição dos braços do Tori, dada que ele inicia isso, é do Tori mesmo, o posicionamento era esse, era o do Tori. Então é isso. Isso. Fazendo uma roda. Obrigado, CC. Nada. Três. Daqui o Akare, o Soto Makikomi, o Timata Makikomi. Bom, daqui o Akare, é, tem a ação, né, por parte do quê? Existe uma resistência, então ele não consegue o domínio, tá? Então, quando ele estiver caindo de frente, é, eu faço, eu faço... Imagina que ele está em uma posição de quatro apoios ou quase quatro apoios, né? E aí eu faço o domínio e lanço para esse lado agora aqui. Qualquer outro? O Soto Makikomi. O Soto Makikomi é que o Soto Gari, Makikomi, né? Então, o Soto Gari, a resistência e aí o Makikomi, soltando a gola e fazendo domínio na mesma direção do Soto Gari. O Timata Makikomi. O Timata Makikomi, Harai Makikomi, Hanem Makikomi tem o mesmo princípio. Eu faço a técnica e aí vou na sequência para o Makikomi, né? Então, o Timata e o Makikomi rolando depois. Então, Harai Makikomi, Timata Makikomi, Hanem Makikomi tem o mesmo princípio. Essas técnicas, elas nasceram por causa da resistência do quê? Então, se tem a resistência do quê, não adianta passar para elas, né? É, porque toda técnica, né, CC? Como foi falado ontem, depende do posicionamento do quê. Então, ele tem que estar posicionado de acordo com aquela técnica que vai acontecer. Nessa posição do quê, não dá para fazer o Makikomi. Mais próprio com o Tomoenagui, por exemplo, né? Então, a partir da resistência da primeira técnica, aí faz o Makikomi, né, que é de rolar. Tá vendo? Daqui no atalho. Daqui no atalho. Entra a pé. E vou bem. Essa técnica é importante para ser avaliada pelas regras atualizadas. Ele não pode estar com o antebraço apoiado. Então, na sequência, sem perder domínio, quando ele está indo para o solo para apoiar as mãos ou apoiando as mãos, eu faço o domínio. Nesse caso, não soltei a gola. Para poder ser avaliado no Shiai, por exemplo. O sotoma que corre. Bom, então, a partir que eu solto o galho, é a resistência. Eu solto a bola e vou para o Makikomi. E o Timar está muito bom. Vou trabalhar aqui o Timar. E a resistência. Agora vou fazer de novo. Tranquilo, sensei? Principalmente daqui ao Acari? Tranquilo, principalmente daqui ao Acari Tá, nenhuma dúvida, foi bem explicadinho, né? Tranquilo, nenhuma dúvida Então, a parte de chiar é importante Quando faz o domínio Pra conseguir a avaliação, né? Perfeito Registro aqui a entrada do sensei Emerson Luiz Gonçalves Lá da piche de Pimenta Bueno Seja bem-vindo, sensei Aqui acompanhando a gente O que a gente tem agora? Harai Makikomi, Kouti Makikomi Bom, então Ultimata Makikomi, Harai Makikomi Seguem o mesmo princípio, né? É Agora Harai Makikomi A partir da resistência E depois com o ultimo Akikomi Pode ser envolvendo a perna Ou pode ser dominando o braço também Tá? Vai, Makikomi Tô bem-vindo aqui Tô bem-vindo aqui Ou segurando na gola também Tô bem-vindo aqui Pra gente passar pra frente O Pedro Bentes Bernardo Ele tem uma dúvida em relação A pontuação do Daquiwakari, né? Se vai ser sempre Vazar E se dá Ipom Eu escrevi pra ele aqui Que depende do jeito que o Q Tocar o solo Lói, sem dúvida Mas pra ser avaliado É importante que o Q Não esteja com os antebraços Apoiado no tatame Porque aí já é considerado Katameu Azar Pra ser tatiu Azar Ele tem que estar No máximo com as mãos apoiadas, né? Então sem perder o domínio Você já entra E é aquilo Depende da Da dinâmica da realidade De uma luta Que é diferente De uma apresentação técnica, né? Mas é claro Que todas as técnicas do judô Todas Elas foram criadas No Ipom Às vezes A gente não consegue Na verdade Na grande maioria das vezes Mas é por falta De habilidade nossa Né? Mas todas elas É pra Ipom A eficiência A busca É o Ipom Sempre O Pedro Pruis Neto Perguntou sobre o canibassame Canibassame Canibassame? O que que tem? Perguntou Exatamente sobre o canibassame Canibassame É uma técnica proibida, né? Junto com o Kawazu Gaki Sim, sim, sim Até por esse motivo Elas são proibidas Por serem perigosas Então Elas Elas não são executadas Não são executadas no exame Pelo menos aqui em São Paulo Eu optei por não Pedir essas técnicas Não Treinar essas técnicas E muito menos Exigir essas técnicas no exame Porque a proibição delas É por segurança Não é por motivo técnico Por exemplo, Ipom Morotegari Não É porque elas são perigosas Então O próprio O que você falou bem Kawazu Gaki E E canibassame Não A gente não 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 exige no exame de graduação A gente não faz Tá bom? CC Aqui cabe um Um ponto interessante Porque às vezes Especialmente os iniciantes Partem Quando estão fazendo Um outgade Pro canibassame Ou canibassame Não, pulgo Kawazu Gaki Sem querer Então Eu queria que você mostrasse Só essa técnica O canibassame A gente não vai tocar aqui Nenhuma das técnicas Proibidas Vai ser Cobrada no exame daqui também Mas assim O Kawazu Gaki Era interessante Mostrar a diferença Justamente Para que Os candidatos Em formação Identifiquem E corrijam Imediatamente Quando eles perceberem Que isso está sendo executado Então Muito boa pergunta Sensei Muito boa pergunta O que é proibido No caso Kawazu Gaki É quando Torinho e o que Estão voltados Para o mesmo lado O problema não é De laçar a perna Do que Não é esse o problema O problema é quando Os dois estão Lado a lado Ou seja Funcionados Para o mesmo lado Aí É como se fosse Uma chave no joelho Então é muito perigoso Abunai Você até pode envolver a perna Mas estando de frente Aí não tem problema nenhum Porque é favorável A articulação Inclusive Existem Atletas Que fazem o osso Togare Com o domínio Do pé Envolvendo a perna Mas como cada um Está voltado Para um lado Não tem problema nenhum Na execução É É permitido Vou tentar Mostrar O que eu acabei de falar Então por exemplo Um caso do meu Sotogare Eu posso fazer Envolvimento Eu vou fazer até Com o meu outro pé Aqui que esse Está machucado Ó Eu lacei a perna dele Com o pé Eu fiz o domínio aqui Mas cada um Voltado para o mesmo lado Na projeção Não tem problema nenhum Porque não É Força a articulação Do joelho dele É favorável Inclusive Então tem o domínio E a projeção O grande problema É quando está A técnica proibida É Essa daqui Ele está pegando O joelho dele Nós dois estamos Voltados Para a mesma Mesma direção Então aqui tem uma pressão Contrária A articulação Do joelho dele Então esse posicionamento Não é permitido Nesse posicionamento Aí não tem problema nenhum Envolver a perna Porque fica favorável A articulação Estava boa a explicação Ficou claro? Fantástica Fantástica Ficou bastante claro E é isso que tem que observar Na regra Na execução Principalmente de Chiai Para não ser punido Isso é o importante Cada um voltado Para um lado Não tem problema nenhum Os dois Aí não pode ter Esse envolvimento Nenhuma dúvida A mais Chiai Ótimo Vamos iniciar Então com a parte De Reiraku Renkawazah Prontos Para aprender Ótimo Então vamos começar Pelo nome Reiraku Renkawazah Então onde tem O R Tem um som Um tipo de som E onde tem o H Outro tipo de som Então Reiraku Renkawazah Só para Um esclarecimento E agora a gente vai fazer Já direto Para otimizar um pouco Lembrando que Principalmente agora A parte de Reiraku Renkawazah Kaesho Asa Às vezes Como foi perguntado Ontem Eu vou fazer a projeção Pela gola Mas é porque São situações Retiradas de De Shihai De uma Realidade Que são Trazidas Para o treinamento Tanto de Reiraku Renkawazah Como Kaesho Asa Tá Então Às vezes Quando a técnica É de maneira direta A gente faz Por exemplo O Shihai Pela manga Dependendo da situação A gente vai fazer Pela gola Não tem problema Nenhum Ok Aproveito Para registrar A presença Da vice-presidente Da federação De juros de Rondônia A sensei Ananas Tomás Bem-vindo Obrigado Pela participação Sensei Sensei Seja bem-vinda E muito obrigado Obrigado pelo convite Obrigado por estar Com a gente Nesse momento Muito obrigado Sensei Falando nessa situação Professor Haroldo Dá Às vezes fazer Pela gola Então o que acontece Agora como a situação É mais Próximo de uma realidade A preparação De uquemi É muito importante A gente está falando No mínimo De faixa marrom De equil E Todos os competidores Com certeza Pela própria idade Ainda são competidores A gente tem Uma e uma Mário Uquemi Treinado de maneira Deixa eu me posicionar Melhor aqui Isso De maneira Adequada Rolando Pelo lado que avança O lado que avança É rola pelo ombro Mas é importante Também treinar Nesse posicionamento De pernas A queda Ao contrário E fique claro Não estou pedindo Nem sugerindo Que ensinem Faixa branca A fazer pelo lado Invertido Não é isso Eu vou reforçar A minha opinião Nós estamos trabalhando Com um grupo Que no mínimo São faixas novas Equil E são competidores Então eles precisam Adquirir a habilidade De fazer também Pelo lado invertido Até por essas situações Imagina que eu faço Um sassai Usando uma pela gola Ele não vai conseguir Fazer esse movimento Ele vai estar Nessa posição E vai cair Pelo outro lado Tá Só pra trocar Um pouco de experiência Com os senhores Que acompanham O curso Num dos cursos Que eu fiz No Kodokan Tinha esse tipo De treinamento Na parte de Ukemi Num certo momento Eles mandavam Fazer pelo lado invertido E Explicaram o motivo Tá Então é interessante Também treinar Claro Reforçando Não é pra criança Não é pra iniciante É pra quem No mínimo Já é faixa marrom E é competidor Tudo bem, Cedês? Ficou claro, hein? Muito claro Ótimo É Caique Faz com a gentileza Passa pra ele A relação Porque a gente Vai fazendo Eu vou Onde? Onde cada vez Tá bem tranquilo Então vamos lá Turma Dá início Fica uma areia Lá correndo Pra o outro lado Só pra que Esclarecimento A segunda técnica É necessária Porque a primeira Foi defendida E a segunda técnica Vai ser A mais adequada A partir daquela Defesa do Ukemi Então tem a minha ação Tem a reação E a minha Segunda ação E é onde eu consigo A projeção E é onde eu consigo a projeção Se o Uke não reagir Ou não reagir De acordo A segunda técnica Não vai acontecer De maneira adequada Então a participação Do Uke é muito importante No tipo de reação E é onde eu consigo a projeção E é onde eu consigo a projeção E é onde eu consigo a projeção Pela gola Trabalhando Pela gola Trabalhando pela gola O domínio de Sasaite De comércio Então fica claro Agora a importância Daqueles que tu me quer De Ashiharai O Sotogai O Sotogai O Sotogai Mesma coisa Não fiz no tempo certo Parou no pé Agora eu vou com o traço O Sotogai De Ashiharai O Sotogai Mesma situação Travou o pé O Sotogai De Ashiharai Sode Tsurikomigoshi Agora a reação Já é diferente O pé dele Não vai ficar travado Ele vai levantar o pé E eu aproveito O movimento Eu continuo o movimento E faço o Sode Sem trocar um Kumi Kata Olha o irmão Eu vou fazer De Ashiharai De Ashiharai Eu faço O Pai E faço o domínio Sem trocar um Kumi Kata De Ashiharai Yoko Gaku De Ashiharai Yoko Gaku Qualquer uma daquelas situações Eu posso entrar Ou eu posso trazer Tá bom? Eu vou entrar Haraigoshi Haraigoshi Ultimata Haraigoshi Ele recua essa perna Então eu faço Haraigoshi Ele recuou a perna Não encaixei o quadril Mas essa perna Ficou próxima Aí eu faço Aí eu faço a sequência Do ultimato Haraigoshi Tirou a perna Ultimato Haraigoshi Osotogari Mesma coisa Agora a defesa É pra trás Ele pesa pra trás O corpo é pra trás Haraigoshi Me posiciono E osotogari Haraigoshi Haraimaki Komi Bom, essa na verdade A gente já fez E eu mostrei meu azar Haraigoshi 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 Então Importante É a resistência No hara E aí Rola pra Haraigoshi Hizaguruma Deashiharaya Vamos fazer Hizaguruma pela gola Como nós estamos Em movimento Ele acaba dando Passo com a outra perna Isso defende Hizaguruma Mas deixa Vulnerado A prova Hiraigoshi Deashiharaya Então Hizaguruma Ele almoçou Chegou Deashiharaya Hizaguruma 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 Agora eu vou fazer Hizaguruma Normal Pela mão Ele vai almoçar Ele estava em movimento Entrei aqui Lembra do posicionamento Adequado Para Hizaguruma Aqui eu entro Em pé E faço a roça Hizaguruma Sumiotoshi Trabalhar pela gola Lembra do Sumiotoshi Foi feito ontem Em teu azar O Hizaguruma O domina Pelo companhia Então Eu vou trazer Hizaguruma E vou projetar Ali O meu Tonto Pensa um minutinho Pensei Por favor Agora eu estou um pouco Distante Do monitor Se alguma técnica Não ficou bem Enquadrada Ou o ângulo Não é favorável Me avisa Para eu mudar E repetir a técnica Por favor Está fantástico Até aqui Maravilhoso Hizaguruma Tayotoshi Por favor também Você é no lado da manga Ele avança a perna Trabalha aqui então Tayotoshi E pon seu inage Seu yotoshi Seu yotoshi E puxando Para frente E puxando para frente E vou fazer de esquerda Já paguei de esquerda Pensei o inage Segurando Agarrendo Fiz de esquerda Fiz de esquerda E põe de turnozeiro Não ia aguentar E pon seu inage Coach Maqui Como É Taisabato Também pon seu inage Porque sai no Taisabato E eu faço Coach Maqui Por isso que tanto faz Continuar Segurando o braço Combinando o braço Segurar a mão Ou a mão envolvendo a perna E pon seu inage Sumi gaes Sumi gaes Lembra Quando a gente fez Mastery O Poção de digotar Para fazer o gancho Com o pé Atrás do do ex Ponce Inage Defendeu Aqui eu mantenho Esse forminho Viro de frente Faço o gancho Com o pé Atrás do do ex Sensei Nessa sequência Nessa sequência Eu tenho uma dúvida É Você Apoiar A outra perna Com o pé Elevar pela outra perna Descaracteriza a técnica Usar a minha outra perna Você usar Apoiar na outra perna Do que? Você apoiou na perna Esquerda Mas poderia apoiar na perna direita Por exemplo Isso É Se entrasse na outra Ia descaracterizar a perna Se entrasse na outra perna Isso É Não descaracterizaria Na minha opinião Mas eu Eu não consigo Eu não tenho habilidade Para fazer na outra perna Por algum motivo Não ficou confortável Para mim Fica menos eficiente Não é? Sim Fora Kosotogari Taniyotoshi Koutigari Ultigari Aquela situação de hoje Posso ir junto Posso ficar em pé Ou posso me posicionar E segurar a mão Também Koutigari Ultimata Esse aqui pessoal Pode fazer Avançando Né? Então Eu posiciono Ultigari Eu passo para trás E aí Eu aproximo E faço Ultimata 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 Ultigari Ultigari Ele recua No Da defesa E aí Eu entro Ultimata Aproveitando O movimento Koshiguruma Koshiguruma Ultimata Koshiguruma 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 Kishurigoshi Então Então Pode ser em outra situação também Como que nós fizermos Ele abaixando o Kishuruma Koshiguruma Certo? Ele pode também fazer Um Tais Koshiguruma Koshiguruma Ele tem Doutora Koshiguruma Enquanto o Kair Que está virando a página Alguma dúvida Sobre essas? Nenhuma dúvida Muito pelo contrário Está todo mundo Achando a sua explicação Show Tá? E a sua demonstração Também muito boa Então Sensei Arigato A necessidade Do K Estar treinando Com o parceiro Com o Tori Para ele reagir De maneira adequada Para que aconteça A segunda técnica Então A participação Do K No treinamento Para o Tori É muito importante Para que ele Reaja De maneira adequada Possibilitando A segunda técnica Sensei Aqui eu tenho Uma Uma pergunta De ordem Até Metodológica Existe O treinamento Da técnica Da execução Da técnica E existe O treinamento Da defesa Especificamente É a Vamos dizer assim Existe Alguma padronização Em relação Ao treinamento Da defesa Se isso é disposto Ou isso Faz parte Da metodologia De De cada professor Individualmente Não Não As defesas São conhecidas A gente defende Com o Hará A gente defende Indigotai A gente faz Tai Sabaki Então tudo isso Tem que ser Treinado Então para cada Situação Vai ser adotada Uma dessas Com o Tai Sabaki A defesa Com o Hará A defesa Indigotai Então isso tem que ser De conhecimento E praticado Aí qual dessas Eu uso É De acordo Com a segunda Técnica Que o Tori Vai realizar Ai Sensei Tudo bem? Ai Sensei Ótimo Sensei Posso falar uma coisa? Por favor Estou muito Contente Que Está funcionando Como ontem Na parte da manhã Tudo isso daqui Tem Vários Elogios Aqui Inclusive o Sala Buquer Que está dizendo Nossa Como a conexão Está boa Hoje É Então Porque dessa Maneira Sensei A gente consegue Entregar Aquilo Que eles merecem Que é uma coisa Com qualidade Então a imagem E o som São muito importantes Nesse tipo de trabalho Então eu estou Bastante contente Que por enquanto Está indo tudo Perfeitamente A gente está conseguindo Produzir aqui De maneira Pedagógica Dando a possibilidade Para questionamentos Para perguntas Para tirar dúvidas E depois é questão De prática mesmo Mas eu estou Bastante feliz Porque confesso Ontem eu saí daqui Triste Saí daqui Decepcionado E dormir Preocupado Mas hoje Até os passarinhos Estão cantando São Paulo Passarinho Cantar É difícil Vamos lá Aí eu afundo Afundo a perna E uso a coxa Apoiando o pé Afundo a perna E uso a coxa E a ação E o tocho Para baixo O Sotogari Araiguchi O Sotogari Ele vai tirar a perna O Sotogari É difícil Merman É difícil Um 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 Alô, C.C. Luiz Alberto, nós estamos enfrentando agora de novo problemas de sinal, problemas de qualidade. Foi só elogiar. Parece que foi só elogiar que voltou aquele probleminha ali. Vamos segurar um pouquinho. Vamos ver se o Kaique dá uma resolvida. Ai, ai. É, o C.C. Marcos Grutzmark está pedindo por favor para ninguém mais elogiar a rede, né? Pode metalizar e freio me cortando. É isso que a gente está tendo agora. É isso aí, Salva. É complicada a situação. Então, gente, enquanto o C.C. Luiz Alberto está vendo lá com o Kaique, se a gente consegue dar uma melhorada, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês nesse evento, ressaltar que foi um empenho conjunto da Federação Paulista de Judô e da Federação de Judô de Rondônia. Isso não estaria acontecendo se não fosse o empenho do C.C. Antônio Carlos Tenório, C.C. Paraná e do C.C. Alessandro Panites Puglia, tá? Que pessoalmente se empenharam em providenciar esse ambiente para a gente. é algo completamente diferente, um formato que ainda não tinha sido tentado nem lá e está sendo colocado para a gente agora. E esses problemas a gente enfrenta realmente. tá? Estava indo muito bem até agora. Nós tivemos, assim, uma hora e 18 minutos excepcionais. A gente pôde aprender mais sobre as técnicas de sacrifício de equilíbrio, tanto as técnicas frontais quanto as técnicas laterais. E, realmente, a qualidade e a didática do C.C. Luiz Alberto tem feito a gente aprender mais. C.C. Márcio Prado do Santos, C.C. Márcio Santos, colocou um comentário aqui bem, bem interessante? Imagina as dificuldades que os antigos C.C. enfrentaram no passado para ensinar judô. Hoje, a nossa barreira é a barreira da conexão da internet. É verdade, Márcio. Nós vivemos um mundo que ele é completamente conectado hoje. Então, é difícil para algumas pessoas imaginar um mundo sem a internet. Hoje, o problema que nós temos não é nem com a quantidade de conhecimento. A gente vai ter o conhecimento. Tem de onde tirar, mas sim com a qualidade. Então, é muito difícil hoje, entre tantos conteúdos que nós temos na internet, separar o joio do trigo, separar aquilo que é bom, separar aquilo que não é legal. Por isso, a preocupação nossa é disponibilizar um conteúdo com qualidade. E é importante a gente registrar que nós dando aula hoje, quem dá aula está sujeito a ter o seu aluno lá o tempo todo. Opa, voltou e voltou legal. Então, o aluno está o tempo todo questionando você, olhando na internet, vendo se aquilo que você falou é realmente, está certo ou não está certo. Então, vamos voltar aqui com o C.C. Luiz Alberto. Acho que ele passou para o celular. O senhor passou para o celular agora, C.C. Luiz? É, comecei a usar o celular enquanto o Kaique está lá reiniciando o computador, né? Posicionando o computador em outro lugar para ver se melhora a captação do sinal. É, o seu celular está bacana. É, estou bonitão, hein? É, é forçar a conexão, C.C., dizer que o senhor está bonito. Agora melhorou um pouquinho sem a máscara. Não melhorou, né? Nada como falar com os amigos, né? É. Então, segundo a manifestação do Kaique, parece que o negócio está melhorando lá. E a gente já está reiniciando o computador, posicionamos ele. Deixa eu ver, vou ver um barulho aqui. O portão? Não é, né? Bom, então não pode elogiar, é isso, né? Não, não pode, não pode. A conexão está horrível, C.C. Não. É impressionante, né? É. Vamos falar mal dela para ela se empenhar mais. Mas, diz que antigamente era a estratégia usada pelos antigos senseis também, você não elogiava nunca. Eu tenho um caso... Não, está vendo? Foi só elogiar a sua conexão no celular, que ela passou a ter problema também, viu? Celular também? Não, agora está boa, está bacana. Ah, bom. Mas tem um caso engraçado para contar sobre isso, do sensei Milton Urata, não sei se o senhor lembra dele. Então, ele, o Uratinha, ele aprendeu judô com o pai dele e tinha um senhor forte, né? Pelo que me contaram, aí ele falou que o pai dele só elogiou o senhor e dele no leito de morte, poucos minutos antes de morrer. Então, ele chamou assim, a gente estava conversando, né? E ele falando assim, meu pai, meu pai me chamou ali e falou, meu tio, meu tio, que foi, papai? É, meu tio, seu senhor era bom e morreu. Então, é algo assim que era engraçado para mim, né? Para ele não era muito engraçado, não, mas ele falou sobre isso quando a gente falou da postura dos antigos senseis e não elogiar nada de jeito nenhum. É, era o sistema antigamente, né? Exato. Está tranquilo, sensei, o senhor fica à vontade. É, se o Kaique não conseguir ir lá, a gente vai usar por enquanto, então, o celular. Deixa eu até conectar aqui para a bateria, se chega mais perto. Bom, sensei, a gente vai estar usando, então, o plano B, né? A esposa do Kaique vai estar segurando o celular aqui, filmando para a gente, enquanto o Kaique tenta operar um milagre lá. É, a gente fica com a relação. Sensei, agora eu estou preocupado com o seu pé, porque eu estou vendo que o senhor está mancando, né? É, não, mas a minha preocupação é com a internet, não é com o teu museu. Mais uma vez, obrigado, sensei. Obrigado pelo seu esforço. Tá, sensei, a gente fez até o Sotogari, Halaigosha. Até aí, todo mundo foi, todo mundo... Perfeito, até aí, perfeito. Tá. O Sotogari ou o Sotoguru? Esse já começou a travar. Tá bom. Então, a gente vai partir do Sotogari ou do Sotoguru. Tudo bem? É, eu não consigo ver aqui mesmo. Como que está, Jéssica? Eu não consigo ver. Tá bom. Pega, pega, completa o corpo aí? Hum. Bom, então, o Sotogari, ele traz a perna como defesa e a partir daqui eu faço o Sotoguru. A defesa dele é recuando a perna. É, eu sou o Sotogari e o Tamiotoshi agora, não é, Céssica? Deixa eu puxar a minha relação aqui para acompanhar junto com o senhor. É, eu sou o Sotogari e o Tamiotoshi. Então, eu faço de maneira dinâmica o Sotogari, ele anda com a outra perna e aqui, coloca a perna. O Sotogari, na linha tocha. É, o Sotogari é o Chiburu agora, não é? O Sotogari. O Sotogari. O Sotogari. O Sotogari. Já está próprio, está na posição para receber o Ashiguru. O Sotogari. O Sotogari. Ashiguru. Eu vou ler a próxima técnica aqui. O Sotogari. Tá eu tô, Céssica. Ótimo, Céssica. Vai falando pra mim, então. Agora eu já tô posicionado. Ótimo. O Sotogari, tira a perna. Aqui vai com o Sotogari. Próxima. O Sotogari. O Sotogari. Mesma coisa. Vamos fazer a dançada. O Sotogari, retira a perna. Ou o Sotogari. Ou o Tigari. Com o Tigari. Ou o Tigari, com o Tigari. Isso. Então, a mesma coisa. Eu trago a perna, do lado da zona que eu puxo. Ficou na frente, com o Tigari. Ou o Tigari, o Tigari, o Tigari mata. Ou o Tigari, abaixou, defendeu, travou, não se botar aqui, por exemplo. Mantenha o domínio da perna e faz a barriga. Não apoia mais de pé, né? Não apoia o pé. Fazer o Tigari e daqui mesmo, o Tigari. Ou o Tigari, harai tsuri komiyashi. Ou o Tigari, defendeu a perna. Aproveita a movimentação e faça a barriga. Sasaiki tsuri komiyashi, tai otoshi. Normal aqui, avançou. Apoia. Tai otoshi. Sasaiki tsuri komiyashi, osotogari. Vou fazer o Sasaiki pela gola. Apoia. Apoia da perna, vai defender. Osotogari. Então, passa a Saiki pela gola. Defende com a outra perna. Osotogari. Esse não ficou muito bom. O senhor poderia repetir? O ano? Não, não. Deu uma travadinha. Ah, tá. Então, vou fazer o Sasaiki pela gola. Ele vai defender com a outra perna. E aqui, eu solto o gás. O ano está bom? Agora está perfeito. O Sasaiki pela gola, então. O Sasaiki tsuri komiyashi, Koutigari. Está passando ele pôr, porque ele não viu. Vou ler aqui, que é melhor. Koutigari. Koutigari. Sasaiki kouti. Está na mesma perna que o Sasaiki, ele anda. E aí, pega por baixo com o cigare. Sasaiki tsuri komiyashi, Koutigari. Koutigari? Isso. Koutigari. Eu vou fazer o Sasaiki também pela gola. Avançou a perna. Koutigari. 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 Ultimata koutigari. Koutigari, né? Koutigari. Isso. Koutigari, estou do lado, velho. Só na frente, né? Trabalha bem, igual. Ultimata. Tayotoshi. A defesa dele do ultimata, é a flexibilidade. Ele levanta a perna, e não cai do ultimata. Mas aqui está pronto para o Tayotoshi. Ultimata, Kusotogake. Então, ele faz a defesa com o Harak. Ele faz a defesa com o Harak. Faz a defesa para trás. E aqui, com o mesmo lado, com a mesma perna que eu usei para fazer ultimata, eu faço o Sasaiki pela gola. Tayotoshi Koutigari. Ele vai me armar a perna do Tayotoshi. E aqui, ele recebe o Koutigari. Vou fazer de esquerda, pela dor que eu estou sentindo no tornozeiro. Então, Tayotoshi, pulou a perna, com o Tigan. Tayotoshi, Sasaiki Tsurikomi Ashi. A mesma coisa, vou fazer o Tayotoshi, ele vai sair pulando, e aqui eu volto com o Sasaiki na gola. Tsurikomi Goshi, Harai Goshi. é o Taisabaki, né? Tsurikomi Goshi, Taisabaki, Harai Goshi. E o K fica muito longe, igual ele ficou de dificulta. Essa foi a última técnica do Renhaku Renka. Agora a gente entra para o Caixu Asá. Ótimo, então, vamos dar oportunidade para os candidatos, Harai Goshi. Dar oportunidade para os candidatos reverem a lista de Leirato Renkau Asá. E se tiver dúvida, a gente esclarece. Então, gente, estamos abertos a dúvida. É, 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 é... Legal, a gente é... Data B, CC, se o senhor quiser é... tirar um tempinho para poupar um pouquinho o seu tornozelo, a gente está aqui preocupado com o senhor, tá? E, assim, todos agradecendo muito o seu esforço. Vou mostrar algumas mensagens para o senhor aqui, do Márcio Prado Santos, ó, exaltando o seu espírito de guerreiro, tá? Do Sensei Paulo Leite, aqui, ó. E aqui da Tatiana Schorch. Então, o... Verdade, né, Sensei? Eu que tenho que agradecer mais uma vez ao convite que me foi feito pela Federação de Judo de Rondônia, Sensei Haroldo, meu amigo, né, por querer a minha participação nesse processo, aos nossos presidentes, né, da Federação de Judo de Rondônia, da Federação Paulista de Judo, que permitiram, né, que a gente fizesse esse módulo, o professor Alessandro, né, presidente hoje em exercício, que disponibilizou o Cátio e toda a infraestrutura para que a gente pudesse realizar isso, ao professor Arthur, ao professor Caíque, e agora também a Jéssica, que é esposa do professor Caíque, que está segurando o nosso celular enquanto o Caíque está lá tentando operar milagre. então, a minha participação nas receitas, estar um pouco machucado, um pouco confundido, é a menor parte, é a menor parte, tem toda uma infraestrutura e pessoas, né, ajudando nesse processo, e por isso que está acontecendo, né, e dessa maneira a gente está atendendo aos candidatos, que é o mais importante. mais uma vez agradecemos, a sencê Elisabeth Bicas está aqui mandando um alô para o senhor e dizendo que o senhor é sensacional, não é de esforço para ensinar tudo o que sabe para todos que necessitam de um aprendizado perfeito. Então, ela está aqui mandando um, 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 o seu incentivo ao senhor também nesse esforço. muito obrigado, sensei. Estivemos juntos, né, o ano passado em alguns encontros, né, em alguns modos, o sensei prestou exame, né, então, ano passado a gente teve oportunidade de nos encontrarmos, né, em algumas ocasiões, né, então, obrigado pela presença, Nenhuma dúvida até aqui, se o senhor quiser continuar, ou se o senhor quiser passar aqui, como foi, até, sugestão do Marcos Bazan, passar para o Nilasa, para o senhor dar um, um, dar um descanso para o seu tornozelo, e, é, isso, e, também, esposa do Kaique, opa, vamos, acho que o Kaique, ele conseguiu fazer funcionar aqui as coisas, ó, Ah, é, também, também, é, mas ele está numa posição bem ingrata, ele está em pé, segurando, tentando ficar mais próximo do boteador, a gente vai ver qual que é a melhor opção de imagem, né, melhor opção de qualidade, e a gente, bom, agora a gente também tem o plano B, né, não sei se você olha para cá, se você olha para lá, se olha para cá, para me falar, onde que eu estou, hein, estou me sentindo no estúdio, com duas canas, como é que aquela história, por favor, capeta, foca em mim, não é agora, lá no tempo do Goulart de Andrade, é, só um minuto, eu vou desconectar um para poder ouvir o outro certinho, qual que a gente vai desconectar? O, o, o outro, esse, infelizmente, já travou, deixa eu desconectar um, ficou só, eu acho que do celular, né? É, vamos continuar no celular, então, por enquanto. Bom, é, eu até prefiro continuar a parte de caeixo, porque, é, não sei se refresca muito não usar o tornozeiro, mas tem que usar depois, né? eu acho que dá para fazer no embalo aí, a parte de caeixo e o azar. Pode ser assim, então? O senhor que manda, você sei? É, caeixo e o azar são 28 situações propostas, né? e a gente vai, se você vai cantando aí para mim, por favor, e a gente começa já, caeixo e o azar. Agora, vamos lá. Tá, lembrando, né? Que o caeixo e o azar acontece, é, por algumas situações, então, geralmente, é uma falha na entrada, né? por parte do que? Uma falha na entrada, geralmente de kuzushi, às vezes de posicionamento, né? E isso possibilita, então, o caeixo e o azar. E também, em muitas situações, a antecipação por parte do rito. Ele antecipa a situação e já reage com o controle da técnica em contra-gol. Tá? Então, creia que o rei cao azar, a partir da primeira técnica, com a reação por parte do que? E eu, usava uma segunda técnica, o Tori usa a segunda técnica. E na parte de kaiixo e o azar, a ação inicial por parte do que? Mas de uma maneira falha, geralmente com o zuxo e o posicionamento. Isso possibilita, então, o contra-golto por parte do Tori. Vocês sempre podem cantar as técnicas, não é? Gachumas? Tá bom? Dê a shihara e tsubami gaeche, você sei. Ah, vamos lá, pensei que tivesse travado, já fiquei preocupado. Ah, meu Deus! Não, não, aí foi inabilidade minha. Agora, assim, a posição que o Kaique conseguiu está com uma posição boa. O Kaique agora conseguiu bastante qualidade e está sem travar. Diz aí, Kaique, qual foi a mágica que você conseguiu fazer? Vê para mim qual que está a relação da sua técnica de gaeche aí, por favor. É, Desh Barai, tsubami gaeche, Desh Harai, Ashiguruma, Hanegoshi, Shiro Goshi, Harai Goshi, Tsukuinagi. Acho que é a mesma relação. Eu não tenho na minha relação aqui o tsubami gaeche, porque fez lá em Ashuazá, lembra? Eu estou, aqui estava com 29 técnicas, eu acho que essa aí foi retirada mesmo, sensei, aí passou partindo para a gente. Foi isso mesmo. A gente trabalhou essa situação em Ashuazá, subami gaeche, lembra? Tranquilo, vou fazer a alteração e mandar para o pessoal atualizar essa relação. Passou pela gente. Mas assim, se o senhor quiser voltar lá para a posição do Kaique, até para dar um descanso para a esposa dele, eu acho que vamos conseguir ter qualidade aqui. Ah, tá bom. Vamos experimentar aqui. Tem um fio passando pelo meio aí, o Kaique. É, esse aí mesmo. E existe um objeto aí na frente também, acho que é uma ponta de banco, não sei, que está no meio da visão da câmera. O som está desabilitado, Kaique. Kaique. agora está legal. Ficou boa a imagem, sensei? Fantástico, tanto o som quanto a imagem. Ótimo. Mas é bom não habilitar, é bom não elogiar não, sensei. Não, não, está péssimo, está péssimo. Está ruim. Está ruim. Agora eu só vou habilitar o tornozeiro e a gente já recomeça. Tranquilo. Quem está mandando um abraço para o senhor é o Cleber Soares, que ele foi seu o quê em um curso de fundamentos técnicos. E é que o senhor compôs a banca dele também quando ele fez o exame para a Xodã. está mandando um abraço e está dizendo que é muito grato. Ah, sim. O Cleber sempre que possível está aqui com a gente, né? Aluno do sensei Sumitsu de moto, né? Então, o colega sempre que pode estar participando aqui com a gente e é uma satisfação ter o Cleber aí também. Obrigado, Cleber. Então, vamos lá. Caete, mozada. Dei a shiharae, a shiguruma. Dei a shiharae, já está posicionado, né? Porque já está na posição de a shiguruma. com a técnica falha, sem kuzushi, eu trago e projeto. Na sequência, eu pedo o domínio do de a shibarae, sem o kuzushi. Está bom, não é, Zezé? Fantástico. Ótimo. Hanyoshi, o shiru goshi. Eu defendo em Jigotai, a técnica de Hanyoshi e complemento com o shiru goshi. Hanyoshi, suku e na guia. Também faça a defesa a partir do Jigotai. Importante, domínio da bola, né? Você tem que manter esse domínio, para não criar espaço, a distância. Então, domina ele aqui, defendo em Jigotai, aí eu faço o domínio na poxa e a projeção. Hanyoshi, Tanyokoshi. Isaguruma, Okura, Shihara. Para fazer o exame do manual do que ela manda, eu avanço, ele apoia o pé e eu faço o Kuriya, e eu falo. Eu estou bom, eu aviso, Cezé, por favor. Ai, Cezé. Isaguruma, Isaguruma. Normal, mande e mande os dois. Isaguruma, ou Tigara. Agora ele vai fazer pela gola. Isaguruma. Isaguruma, Kosotogaku. Isaguruma. Isaguruma. No Isaguruma, ou Tigara, Isaguruma, Kosotogaku, A perna de base está muito próxima. Então, o Izaguruma ou o Chiyang. Izaguruma ou o Sutonga. Então, rola a perna de base e fica próxima. E ponce o Inagene, o Kiwasa. Lembrando da importância do ângulo. Para caracterizar a técnica, o Kiwasa. Na diagonal. Kataguruma, Ikikomi Gae. E também posso finalizar rolando em Keshagara. Em domínio de Kateshunga-Chan. Ficou um ano, Cesseiro. Não consegui ver daqui. Muito bom, Cesseiro. Ficou muito bom. Ótimo. Kusotogaki, Uchimata. Kusotogaki, Uchimata. Kusotogaki, Uchimata. Kusotogaki, Uchimata. Kusotogaki, Uchimata. e faço o haraichi no começo. Koshiguruma Tsurigoshi. Saio do koshi, agarro na faixa e faço Tsurigoshi. O goshi, yoko akari. O goshi, yoko akari. O sotogari, o tsurigoshi. O domínio da gola é importante para ter a aproximação. Vamos soltar agora. O sotogari haraigoshi. O sotogari, suku inagiri. O sotogari, o sotogari, o sotogari, o sotogari, o sotogari. de base, o Sotogari. O Sotogari, o Kiyotoshi. Vou fazer novamente isso daqui, para mostrar detalhes. Agora a projeção é pelo calcanharo dele. Então, sumiu o Toshi, o Kiyotoshi. Estou fora? Vamos repetir que acho que estou um pouco fora. Estou perfeito, você segue. Então, eu recebo a mesma técnica. Mas no Kiyotoshi, esse ano, sumiu o Toshi, esse outro ano. Tirei e defendi. O Kiyotoshi. 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 Kusotogaru. Vai. Eu aplico. Taiyotoshi. Yoko Guruma. Eu vou fazer novamente. Abraçando. Para não confundir com o Kiu-A. Então eu vou fazer o domínio abraçando. Me entrando na frente. E projetando. Agora sim eu vou com o Kusotogaru. E eu vou com o Kusotogaru. E eu vou com o Kusotogaru. Conte. Quer dizer. Não me foi ou não travou? Não, não. Não travei não. Está tudo bacana. Foram só instabilidades pontuais. Ficou muito bem. Qualidade ficou boa. A única dúvida que apareceu agora foi do C.C. Marcos Bazan. Ele tem uma dúvida em relação da utilização do quadril no Harai Tsurikomi Ashi. Então se facilita, se não facilita. Ah sim. Harai Tsurikomi Ashi é a Shio Asha. Mas em todas as técnicas a gente usa o corpo todo. Mas é interessante entender que o nome da técnica, que é o Harai Tsurikomi Ashi, o Harai. Então não é de Harai. É de varrida. Mas é claro que se eu afasto a varrida, a minha varrida fica fraca. Então eu tenho que entrar. Mesmo a parte de Okuriyashibarai, Deyashibarai. Eu não faço assim, senão enfraquece. Então eu tenho que entrar sempre. Okuriyashibarai, Deyashibarai. Sempre. Usando o Harai para frente, para cima. E no Harai Tsurikomi Ashi também. É a Shio Asha, mas o corpo todo tem que trabalhar, funcionar nessa ação. E no caso do Kou Chigari, Harai Tsurikomi Ashi. Tem que ter uma antecipação por parte do Tori, né? Para pegar o tempo certo da entrada. E vai fazer com o mesmo pé que é dominado com o Kou Chigari. E acaba saindo pela manga, pela gola essa pé. Tranquilo. Fora isso, nós não temos nenhuma dúvida em relação ao Kaeshu Asha, sensei. Aí. É, dá um tempinho para o pessoal dar uma olhada na relação de técnicas, né? E se ficou alguma coisa, a gente tenta esclarecer. E aproveita então, sensei, já que a parte de projeção finaliza aqui. A gente dá um tempo para o pessoal olhar todas as técnicas, todo o conteúdo que já foi passado. Se houver alguma dúvida, a gente esclarece. Caso contrário, a gente já reinicia com o Kata Meus Asha. Que horas são, por favor? Dez horas? Dia produtivo, hein? Foi rapidinho. Graças a Deus. É, mas a internet está ruim, não elogia, hein? Está ruim, está ruim. Está péssimo. Nossa, horrível. Então, é isso, sensei. Vamos dar essa sugestão para o pessoal. Eles olharem... Inclusive, a parte inicial de ontem, né? As posições fundamentais. Eu o Asha, o Xiu Asha, a Xiu Asha, o Master Meus Asha e o Master Meus Asha, que já começou hoje pela manhã, né? E essa parte de Ireirá, com o Reikau Asha e o Kaixu Asha. Então, a gente dá uns cinco minutinhos para ele, sensei. Enquanto isso, a gente vai tomar uma água aqui também, lavar o rosto e tal. E a gente retorna em cinco minutos com a parte de Kata Meus Asha. Vê se fica bom assim, sensei, por favor. Fica essa mente, sensei. Essa mente. Ótimo. Então, cinco minutinhos de intervalo, ok? Sim, senhor. Então, gente, enquanto a gente está, sei se está dando um intervalo lá para, até para descansar um pouquinho também, né? Era importante a gente, agora que terminou a parte de Itatio Asha, dar uma revisada, ver se ficou alguma dúvida, ver se tem algum tipo de esclarecimento a ser dado, vai ser fantástico, mas fantástico mesmo se todo mundo conseguir tirar as dúvidas com ele. Eu vi bastante comentário sobre a parte da entrega do sensei, sobre... E eu que o conheço pessoalmente, posso afirmar que ele não está fazendo... Ele é assim. Ele é uma pessoa que realmente é muito preocupada com a qualidade do trabalho que faz, com a qualidade do trabalho que ensina, com a qualidade técnica que tem, cada demonstração de técnica que ele faz, ele realmente tenta fazer melhor do que a última que ele fez. Eu tenho uma admiração toda especial por ele e... Confesso a vocês que não perco a oportunidade de, quando vou a São Paulo, levar meu kimono para poder estar aprendendo com ele nos cursos de Qatar. Então, não foram nenhuma nem duas vezes em que, do nada, eu nem peço mais, já chego lá e apareço para treinar. E é sempre uma festa, sou sempre muito bem recebido. E é muito bacana poder fazer parte desses treinamentos como se fosse uma pessoa da família de lá. É muito legal. E por essa convivência, até que foi o BIT que foi prontamente aceito. Tem uma frase que a gente escuta e é sempre difícil a gente ver ser aplicada na prática. Que a palavra, ela ensina, mas é o exemplo que arrasta. Então, especialmente para os candidatos que estão agora em formação, que ainda têm algum tipo de dúvida sobre o que é ser um faixa preta. E até mesmo para aqueles que já são faixa preta e que estão almejando graus superiores. Eu gostaria muito que vocês se espelhassem no exemplo desse sensei, desse Kodansha. Exatamente para quando vocês pensarem na definição do que é e do tipo de faixa preta que vocês querem ser. Algumas coisas eu tenho que destacar daquilo que eu estou vendo na transmissão. E que todas as vezes em que ele vai fazer a parte da demonstração da técnica, ele cumprimenta o parceiro. Ele cumprimenta, agradece e cumprimenta depois. Então, a forma com que ele mantém a etiqueta, a forma com que ele se supera, são situações que devem ser ressaltadas e aprendidas. A gente tem que buscar esse tipo de excelência para a nossa conduta e para a nossa vida diária. A gente não precisa falar assim, ah, que tipo de faixa preta que eu quero ser. Então, o tipo de faixa preta que eu quero ser é esse. No momento que amarra a faixa, ele não é diferente daquilo que é na vida normal. Essa que é a parte interessante da coisa. Alguns registros, tá? Em relação ao nosso exame, essa palestra é uma palestra que demora um pouquinho mais, a parte de fundamentos técnicos. Então, ela deve ser usada como referência para aquilo que nós vamos demonstrar no nosso exame, quando nós estivermos executando as técnicas. E é importante ressaltar aqui que quando a técnica estiver sendo demonstrada individualmente, a gente tem que tratar na forma certa, com a pegada correta, para que ela fique bem demonstrada. É importante demonstrar na apresentação do exame para a banca, o Kuzushi, o Tsukuri, o Kaki, a pegada correta, com o Mikata correto. E a parceria com o Kuzushi, ela tem que iniciar ressaltando esses pontos, para que a execução fique tranquila. É desnecessário dizer, ainda mais em vídeo, que quando o K facilita demais o trabalho do Tori, quando ele pula, quando ele se joga, fica bastante evidente. Fica evidente para a banca, fica evidente para as pessoas que estão assistindo. Então, é importante que haja aqui realidade, ou seja, existe uma definição de o K. O K, ele não é aquele que cai, o K é aquele que é jogado. Então, o Tori é a parte ativa da técnica, o K é a parte passiva da técnica. Mas ele nunca cai de livre, esse ponto é a vontade. Ele vai ser levado ao solo, ele vai ser projetado por uma ação de Tori. Então, essa realidade é que deve ser buscada no treinamento diário, no treinamento do dia a dia, para que esse treinamento não seja só para exame, para a gente demonstrar uma técnica no exame, mas que tenha também validade para o nosso processo de aumento de qualidade no nosso, no nosso dojo, no nosso chudô. Vamos aguardar só um pouquinho mais, agora o seu serviço Alberto já está voltando. Estamos de volta com o senhor, sensei. Ótimo! Espero que todos tenham tomado uma água e agora voltando para a gente continuar com o Katamelo Azar. A gente só precisa achar o ângulo legal da câmera, para ficar bem, a visibilidade ficar boa, né? A visualização ficar boa, né? Aqui está tranquilo. É? É, me atrevo a dizer que o senhor está até bonito. Oh, que beleza! Então, tu fica aí aqui hoje, ali, para deitar aqui. É... Eu vou começar. Ah! Melhor ficar com a cabeça para lá, vira um pouquinho para trás, se encontra aqui. Vira, 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 vira. Isso! Então, vamos iniciar, então, com o oçai com o meu azar. Se a visualização estiver boa, avisa para a gente mudar alguma coisa, tá bom? Tudo bem aí, sensei? Tranquilo, está excelente a visualização, sensei. Ótimo! Bom, fica aqui uma dica, antes de iniciarmos, né? Em relação a um trabalho que normalmente é feito nas academias, na parte de Itaixô, né? Da ginástica, do aquecimento. E muitos não usam de maneira adequada esse exercício. Então, fica aqui um registro, né? Uma sugestão para associarem aquele exercício de rastejamento, né? Eu vou me posicionar melhor aqui. Deitado, né? De cúbido ventral, que faz esse movimento aqui. É na parte de catamelo azar que a gente usa aqui, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, o coxão gatano. É o ajuste da técnica. Você faz catar, catar. Então, você aproveita o exercício de rastejamento, para ajustar a técnica, para deixar a técnica mais firme em catamelo azar. Então, muita gente talvez não saiba, até porque faz aquele exercício, né? E em qual momento que aplica. É agora, na parte de catamelo azar, para o ajuste final da técnica. Tá bom, Zezé? Raja, Zezé. Outra coisa, manipular o quê? De maneira adequada. Ele não é um boneco, que eu posso jogar o braço para lá, virar o rosto para cá, de maneira grosseira, né? Então, a manipulação é importante também, certo? Você lê as técnicas, não sai comigo, não? Aí. Vamos lá, então. Vou sair com o meu rosto. Que sagatano. Que sagatano. Que sagatano. Então, aqui eu faço o ajuste. Tenho que me catar com as duas mãos, hein? Lembrando, pessoal, que que sagatano é essa diagonal do tronco, né? Da tâmia controle. Então, quando eu inicio o controle, eu posiciono minha faixa próxima da faixa dele. E vou nessa direção fazer o controle. Então, a maior parte do tronco dele, eu tenho domínio. Por que que eu estou falando isso? Para não trabalhar muito localizado aqui na frente, só no zonco. Ele fica muito livre lá atrás para trabalhar. Uma remoção de guarda. Então, eu posiciono e domino todo o tronco dele em diagonal. Certo? Envolvendo o braço, fazendo o kumikata na manga. Polegar por dentro. E ajusta a teta. Faz aquele trabalho de tração. Kuzureki sagatano. Bom, mesma coisa. Domino o braço, me envolvo, pego o fundo na manga. Já agarrei. Vou me posicionar dominando a diagonal do tronco dele. E vou fazer o kumikata na bola. E o ajuste. Afasto bem as bases, igual no kusagatano. Joelho baixo. Faixa com faixa. E vou na direção da diagonal do tronco, que é o kusagatano. Cessei, se o ângulo não estiver bom, é a vinda, por favor. Ai, Cessei. Está muito bom o ângulo. O shiroketsagatano. Agora vou dominar com o outro braço. Sempre na outra direção. Abaço o tronco. Peras afastadas. E aqui, agarro na faixa e antebraço no kusagatano. Fechando ele aqui, dominando. Agarro a faixa com os cinco dedos. Makura Kusagatano. Makura, como todo mundo sabe, é travesseiro. Então, eu entro com o polegar pela bola. Eu não trabalho o braço direito dele. Entro com o polegar pela bola. Fundo. Descatar a gatana. Olha a cabeça que está olhando. Não, não. Está pronto. Espera aí. Coloca o braço dele no rosto. Coloca o meu joelho, apoiado no tatame. Entre a faixa e a costela dele. Transfira esse domínio para a minha cabeça. Por baixo da nuca. Segura uma mão na outra. Afasta e abaixa o coxinho. Então, na linha do ombro dele, só apoia esse pé. Afasta para baixar o quadril. E abaixo bem a cabeça. A testa na direção da minha mão. Ioko Shihogatami. Ioko Shihogatami. Vou fazer uma observação. Kodokan de Tóquio só reconhece esse nome. Ioko Shihogatami. Não Kuzurei Ioko Shihogatami. Kuzurei só reconhece Kuzurei Kessagatami e Kuzurei Kamishihogatami. Então, o tradicional, por exemplo, que é feito no Katamenokataki, é Ioko Shihogatami. Mas se eu inverter a mão, que eu domino a faixa, também é Ioko Shihogatami. Não é Kuzurei Ioko Shihogatami. Então, mais uma vez. Pelo Kodokan de Tóquio, só dois Kuzurei. Kessagatami e Kamishihogatami. Esse daqui é o mais tradicional. Esse é feito no Katamenokatami. Olha o ajuste. Segurei na manga, na faixa e na gola. Faço aquele trabalho de tração. Puxi bem baixo. Se eu fizer esse domínio aqui, com essa mão na faixa, e segurar a calça, também Ioko Shihogatami. E não Kuzurei Ioko Shihogatami. Certo? Tá, Ioko Shihogatami. Novamente, o braço no rosto. Passo a perna por cima. Vou transferir esse domínio que eu tenho do braço dele com a minha mão para a minha cabeça. Vou dominar ele com os pés fechando. Segurando uma mão na outra. E abaixo a testa, afastando o joelho. E os pés em domínio para dentro. Kami Shihogatami. Kami Shihogatami. As duas mãos por baixo dos ombros, até chegar na faixa. Agarra a faixa com cinco dedos. Antebraço no tatame. O ajuste e a cabeça para o lado. Então, eu tenho o meu peito na altura do rosto dele. E minha cabeça na altura do peito dele. Afasto os joelhos para abaixar o quadril. E ter o maior domínio. Quando eu estou com os joelhos próximos, o quadril fica alto. Quando eu afasto o joelho, eu abaixo mais o meu quadril. Então, é importante afastar o joelho para abaixar o quadril e melhorar o domínio. Kuzurei Kamishihogatami. Então, esse é o segundo kuzurei. Bem conhecido pelo todokan. Agora, na diagonal. Domingo no braço. Meus quatro dedos vão para a gola dele. A outra mão na faixa. Antebraço no tatame, fechando ele. E afasta o joelho. Vou mostrar o domínio. Espero que dê para visualizar. Meus quatro dedos na gola dele. Olha como que fica. Ficou claro aí, senhor? Ficou bem claro. Ótimo. E aí, depois, a mão na faixa. Antebraço no tatame, fechando ele. O Pedro Bentes Bernardo está com dúvidas sobre como é que fica a posição dos pés. Se eles ficam vivos ou se eles ficam mortos, eu acho que deve ser. No tatame, atrás. Então, vocês... Geralmente, os pés nessa posição. Trabalhar assim, por exemplo, facilita bastante. Agora, assim não, porque o quadril fica alto. Eu preciso afastar o joelho para abaixar o quadril. Ou eu trabalho assim. Ou eu trabalho com os dedos apoiando. E dão mais domínio, inclusive. Mais força. Ele me impulsiona para frente. Eu posiciono os dedos. Ou assim. Tá? Isso aqui é mais parte de reação. Mas é muito eficiente o dedão do pé. Inclusive, naquele exercício que eu falei do rassejamento, o dedão do pé trabalha assim também. Empurrando. E é justamente para esse domínio na parte de solo. Tanto a tração como o uso do dedão do pé. Ai, chefei. Muito bom. Acabou ou não, né? Uragatã. Cabeça para lá, por tudo. Eu domino o braço dele. Segurando no próprio braço. Ou na minha gola. O que eu faço? Posso segurar na minha gola aqui, ó. E dominar o braço dele. Quer ver mais? E faço o domínio aqui. Ou no próprio braço ou na minha gola. Eu domino o braço. E segurar o braço. E segurar o braço. Curado e invertido, né? O que gatando? O que gatando? Vou buscar a minha gola. ou a faixa dele. Ou para cima. E faço o domínio. Então, aqui, talvez dê para ver melhor. Ou eu pego a minha gola. Ou eu pego a faixa dele. As duas situações. Essa é a última, né? A última. Então, verifica, vocês, por gentileza, se o pessoal tem dúvidas sobre ou sai e comi o azar. Por favor. Então, gente, dá uma revisada. Uma olhadinha. Agora, se tiver algum tipo de dúvida no açaí comi o azar. O momento é agora. A gente vai passar para o... Agora, acho que é para o chame o azar. Não é isso? Sim, nós temos uma dúvida aqui do sensei Amilka, de Ariquemes, sobre o ragatame não poderia ser feito com a mão em volta na perna. Não só segurando a calça. Ah, sim. O que acontece é o seguinte. Tanto na parte de o coxo rogatame como esse próprio ragatame, quando envolve a perna, quando envolve a perna, a possibilidade de tomar o sankaku é grande. Ainda mais tanto de costas. a perna está solta, tá? O que eu estou segurando aqui? É demorado. mais tanto de costas. Isso. Aqui, minha perna está solta. Ele dominou, mas está solta. assim como no ragatame. O que eu estou segurando o ragatame? Eu preciso tomar cuidado quando envolve a perna, domina a perna, para não acontecer isso. Então, no ragatame, eu prefiro matar a calça para evitar o sankaku de medo. Tranquilo. Rai sensei, não estou recebendo mais nenhuma dúvida, nem pelas redes e nem aqui pelo chat. Ótimo. Cansei de Suazar, então. Vamos partir agora para Cansei de Suazar. Lembrando que Cansei de Suazar, com exceção de Udegarame, todas as outras com controle da extensão de cotovelo. Então, extensão de cotovelo, chave sempre no cotovelo, Cansei de Suazar. E Udegarame é a única que não é de extensão. E até por isso, no nome, Udegarame, que tem a ver com a extensão, no Udegarame é a única técnica em Cansei de Suazar que não tem Udegarame à frente. Ok? Já fica esse esclarecimento, então. Udó! Tutu! Cabecinha para cair. Ok, Ben. Degarame. Então, Degarame. Pessoal, Udegarame. Palma da mão do Q para cima. Domínio com cinco dedos, no punho dele. Antebraço no tatame e o cotovelo dominando ele aqui na altura do pescoço. O meu punho reto. Quando eu entro por baixo com o outro e eu deixo o meu punho reto, ele já quer bater. A diferença, ó. Quebrei o punho, deixei a palma da mão dele para o lado e ele não está sentindo nada. Quando eu faço esse movimento, ele até gritou aqui. Então, palma da mão para cima, punho reto. E entra a outra mão também com o punho reto. Aí ele já desiste. O Degarame. O Degarame. O Degarame. O Degarame. O Degarame. Sempre gosto de mostrar a articulação do cotovelo nessa técnica para entender a primeira ação. Então, depois do domínio ombro e cabeça, ação dessa mão aqui para depois a finalização com a pressão da outra em cima. Por quê? Porque nessa posição o cotovelo dele está para lá. Ele tem que acertar o cotovelo dele para depois pressionar. Se daqui eu tentar só pressionar, pode ficar favorável a articulação. Então, eu estendo, acerto e pressiono. O Dere Shigui Jujigatanga. O Dere Shigui Jujigatanga. Pegar Com as duas mãos o punho E Entrar o pé por baixo Para ter o domínio com a perna sobre ele Passar a perna E fechar também Leva e estrada Sente o pertinho do calcanhar Fecha o joelho Polegar dele para cima Pressão com o hará E desce a mão Ficou boa A visualização? Ficou boa? Ai, chefei Ótimo O Terri Shig Wakigatan O Akigatame Tem na posição A partir do Kuzure Kessagatame E tem também O Akigatame Na parte de Kimenokata, por exemplo É que pode ser em pé É que pode ser em pé Ou em dore Tatear ou em dore Vou mostrar É a partir do Kuzure Kessagatame Tem a ação dele Tentando sair Tentando virar Vai virar Ele vira de bruxo Ele tá tentando escapar Domino por baixo Com a minha mão Por baixo A outra mão Vai em cima Dessa primeira mão E eu posiciono Minha axila Sobre o cotovelo dele Então o Akigatame Controle com a axila A partir do Kuzure Ou então A gente pode fazer Kaique Eu acho que você tem que mexer um pouquinho Que eu vou ficar em pé Ah, esse sim Isso Bom, a gente faz o Akigatame Tá aqui aí Quando segura Na gola Mão esquerda e direita Sobre Tiro Passo na frente E faço o controle do axila Esse é usado Em primeiro kata Qual é a próxima? Sankaku Katana Sankaku Katana É A partir Da guarda Da guarda A partir da guarda É Ele quer me tirar Do solo Pra interromper a ação Tá Então Sankaku Ele fica em pé E aqui Eu finalizo Com a chave Então A partir da posição Da guarda Ele quer ficar em pé Então Estamos fazendo O canseiro É só azar Não é Ximeu azar Quando ele tenta Me levantar Do tatame Praticamente Estende o braço E eu finalizo Rizagatando Controle com o joelho Então A partir do kiyoshi No kamari Fazer do outro lado Um kiyoshi No kamari Eu faço o domínio Fechando com a ticina E já Espalmando a mão No cotovelo Deixando o braço Estendido Após o pé Na coxa Virica Traga ele pra frente Apoia o pé Joelho Sobre a mão Fazendo pressão Sem soltar a dor Esses dois anos Ficaram bons Ou vocês preferem Algum outro Ai, cesei Muito bom Ótimo Haragatando Hará de barriga, né? Não Faço o domínio Entro a perna Vou estendendo o braço dele E a barriga pra baixo Pode escoçar Vamos Mesma coisa Ou então Ou então A diferença De atribatão É que eu pegava a mão esquerda E a direita Aqui em cima Agora a mão direita Por baixo Abaixo ele Domina a gola Apoio a mão dele Na minha coxa Na minha mão E vou com A barriga pra frente Haragatando E Achigatando É uma diferença Sutil Em relação ao hará O que que determina Por exemplo Esse meu domínio É importante entender O posicionamento Do polegar Do braço Que tá tomando É o teu sexo Então na situação Que eu entro com o hará De cima pra baixo O polegar dele Tá pra baixo Nessa situação Do axinho O polegar dele Tá pro lado Por isso que eu trabalho Trazendo nesse sentido aqui Então o hará O polegar dele Tá pra baixo Ou seja O cotovelo Tá pra cima Aí eu entro com a barriga De cima pra baixo Quando o polegar dele Tá pro lado Eu trabalho a perna Uma contrária a outra E aí eu fico mais de lado Tranquilo aí Ai, sessão Ai, sessão Ótimo Pega a câmera Essa é a última, né? Ai Pega a câmera Eu vou fazer lá O movimento completo Começando em pé Mas o importante É a finalização Tá? O cara é que vai Funcionar a câmera Tá bem, quase lá, né? Ai Então o que acontece aqui? Busco a gola invertida Passo o domínio por cima E trabalho Não a chave aqui Na projeção Eu trabalho a favor Da articulação dele A rodar Entrando a perna E por exemplo A partir daqui Eu faço a extensão Do braço dele E a pressão Indo pra cima Ficou bom, sessão? Ficou muito bom Então Vamos verificar Se existem dúvidas Sobre cansetes ou azar E aí a gente Parte pra chileosa Aqui até atendido Atendendo pedido da Neide Fidelis Lá de Campo Grande Que tá mandando um abraço Com o senhor Muito obrigado Quem tiver gostando Teve ontem também com a gente, né? Teve sim Quem tiver gostando do vídeo Dá um like também, né? Vamos Vamos Mostrar que tá gostando Bom, só fazendo então Um parênteses Nessa parte de cansetes É sempre importante É Observar a direção do polegar Em relação ao braço Que tá recebendo a técnica Todas as técnicas Do Dei e Shig Que são de extensão de cotovelo O movimento é sempre contrário Ao polegar Então no caso Tudo, né, Gachos? Vem aqui com a barriga No caso de Judi Gatame O polegar dele vai tá pra cima No caso de Uaki Gatame O polegar dele vai tá pra baixo No caso de Haragatame O polegar dele vai tá pra frente Certo? Pra fazer o controle sempre Contrário ao polegar Então o polegar é sempre uma referência Então se eu for fazer o Judi Gatame Eu mantenho o polegar dele pra cima Se eu for fazer o Uaki Gatame Por exemplo Sempre pra baixo E no caso do Haragatame Pra frente Pra frente Pra frente Pra baixo E pra cima no caso do Judi Gatame Então essa é a dica Sempre observar o posicionamento Do polegar Daquele braço que tá sendo Aplicada a chave Sensei Chegou via rede Uma dúvida do Darlan Daqui de Porto Velho Sobre o O posicionamento No Tegatame Da mão da gola Se é o dedo Que vai por dentro Ou se é o polegar Que vai por dentro da gola Polegar por fora Os quatro dedos por dentro E aqui eu finalizo no solo Então Entra assim Já o Amilcar Lá de Aliquem Esse é Amilcar Tá pedindo pro senhor Fazer o Ashigarami Tá É aquilo que eu perguntei Se o ângulo tá bom Então pelo jeito O ângulo não estava bom Né? Não É o Ashigarami Aquele de perna Do O último do O O que que faça no Catameno Catar? É Isso Ele pediu o Ashigarami Não pediu o Ashigatama O Ashigatama O Angro tava perfeito Agora Acho que ele quer ver O Tutu Sofrer um pouquinho Ah Muito bem Lembrando Que essa técnica Não tá nessa relação Né? Por ser uma técnica Proibida Né? Mas ela é apresentada No Catameno Catar Né? Exatamente Essa que ele quer ver A final da rata O final do Catameno Catar Inclusive É a última técnica Né? É a última técnica Muito bem Vou tentar fazer Vou tentar fazer Ah É É É É Vou tentar fazer Aлю Obrigado. Bom, vamos lá, é, tentar a explicação, tá? O Katamenon Katar, a técnica em si, em pé, Miguichi Zentai, o Kumi Katar, pra aplicação de Tomboenagueto. Se ele ficar nessa posição, eu derrubo ele de Tomboenagueto. Então, o que que acontece? Ação do quê? Defende pra não cair, o Tomboenagueto. E aí, o Tori aproveita o posicionamento pra fazer a seta. Aqui, ó, abrindo, aqui envolvendo, e finalizando. Então, a partir dessa posição, que ele defendeu pra não cair de Tomboenagueto, ele fica em pé. Eu aproveito, posiciono o quadril de lado, afasto, entro com o domínio da perna, aonde eu vou fazer a chave, peito do pé na altura da barriga, e finalizo. Pergunta se tava boa a explicação. Ah, ele já adorou. Adorou, falou que é... Então, é importante entender, né? A ação do quê? Na defesa do Tomboenagueto. Ele tem que defender o Tomboenagueto, senão ele cai de Tomboenagueto. Por isso que ele fica em pé. E nesse movimento que ele fica em pé, o Torino aproveita pra aproximar, fazer o domínio, encaixar e finalizar depois. Tranquilo. Aqui não tem mais dúvidas. Só registrando a presença do CC Lucas Silva, presidente da Liga de Judô de Rondônia. É um prazer a sua audiência aqui. Seja bem-vindo. Então, podemos ir pra Chimelosa? Sim, CC. Rai, CC. Ótimo. Então, vamos preparar o pescocinho do Tutu. Vamos lá, Kaique. Rai. Nami Jujime. Quer mais pra cá, talvez? Pessoal, essa situação é muito boa, esse funcionamento é muito bom pra demonstrar uma avaliação. Então, existem técnicas nesse funcionamento, mas qualquer uma dessas, a partir desse funcionamento, também funciona se eu estivesse deitado e ele na minha guarda. Tá certo? É que a visualização, no caso de uma avaliação, essa disposição é melhor. Mas lembrando que eu posso fazer todas essas técnicas dessa posição, também deitado com ele na minha guarda. ok? Então, nessa situação, os pés, consegue ver detalhes dos pés dominando? Domino, depois faço a técnica. Namí Jujime. Ou seja, eu vou trabalhar com os dois polegares por dentro. Namí Jujime. Kata Jujime. O polegar por fora, o outro polegar por dentro. Então, sempre trago, fracionando, diminua o espaço. Yaku Jujime. Os dois polegares por fora. Importante. Essas três técnicas, sempre pegando fundo. Não rase, senão tem espaço. Fundo. Traciona, aproxima, e faz asfixia. Disso, come de meio. Disso, come de meio. Braço estendido, não é com os dedos, no pescoço, com a bola. Meu peso vai para frente, com o braço estendido, e a outra bola eu trago. Sentido oposto. Sukumei Jujime. Sodei, guruma, jimei. Sodei, né? Guruma. Posso segurar por dentro, e por fora. posso segurar por fora, e por fora, não tem problema. Faço o domínio, e diminui o espaço. Katatejime. Domina o braço, polegar por dentro. Santebraço no pescoço, e cedo. Domina, polegar por dentro, santebraço no pescoço, e cedo. Radaká. Por favor, Sessei. Por favor, Sessei, repita o katatejime. Deu uma travadinha justamente na hora que o senhor dominou o braço. Tá bom. Mas o ângulo tá bom? Perfeito. Tá. Eu domino o braço, polegar por dentro, antebraço no pescoço dele. Na garganta. E aí eu sento. Ficou bom? Obrigado. Ficou bom. Ótimo. Radaká jime. Domínio por trás, em kioshi. Entra com antebraço, fazendo asfixia. Palma da mão, pra cima, na altura do ombro. Próximo do pescoço. Abaixa a testa na mão. E kusushi. Esquerda, direita, pra trás. Pra não ter a defesa dele. Ocure em elegimento. Mesma coisa, a partir dessa posição. Prepara a bola. Acesse o polegar fundo. Segura. Troca a pegada. Vai pra outra bola. Também abaixa a cabeça à frente. Kusushi pra trás. Kusushi. E essa ação. Contrária das duas golpes. Katarragem. A partir dessa posição também. Prepara a bola. Acesse o fundo, o polegar. Faça o movimento amplo. e entro com a mão atrás do meu antebraço. Não na cabeça dele. Atrás do meu antebraço. E agora eu mantenho a postura. Não abaixo mais. E saio pro lado esquerdo, direita agora. E não mais pra trás do kusushi. Sancar com o jimê. Sancar com o jimê. A gente pode aplicar em qualquer situação. De frente, de lado ou por trás. Como eu disse. A gente tenta adequar as técnicas do kodokan. Então, o kodokan não faz distinção. Se é de frente, se é de lado ou se é por trás. Então, eles não falam em má. Má é Sancar com o jimê. Iotou Sancar com o jimê. Ou xirou Sancar com o jimê. Falou Sancar com o jimê. Qual que é uma daquelas situações? Perfeito. Tá bom? Então, eu vou fazer mais Sancar com o jimê. Na guarda. Ou do outro lado. Nesse posicionamento, né? Esse pé, essa perna, não tem que ir para trás. Ela tem que vir para o lado. De ombro a ombro. Então, eu faço um deslocamento com o meu quadril. E pressiono a outra perna para baixo. Então, o Sancar com o jimê. Eu optei em fazer o que seria o frontal, né? Má é Sancar com o jimê. Mas qualquer um dos três é válido. Jigô com o jimê. Jigô com o jimê. Estrangulamento infernal, né? O pessoal gosta. Olha lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, primeiro domínio, o polegar por dentro já vai pegar fundo na glória. Eu posso tanto rodar pra frente, ou não só posso deitar pra trás também. Porque o que conta é a parte final da técnica. Rodando pra frente ou deitando pra trás. Quanto? Quem notou? Esse aí, o Kaique falou pra mim que já acabou. Verifica aí se já acabou mesmo. É, a relação das técnicas sim, você fez. Eu tô vendo o pessoal pra ver se tem mais alguma dúvida, se eles querem explorar o senhor de mais alguma forma aqui. É, então vamos deixar aberto. É, pra eles questionarem e a gente tentar esclarecer, caso tenham dúvidas. Enquanto eles estão pensando, sensei, eu tenho algumas curiosidades, eu gostaria até de deixar aqui registrado, em relação ao senhor. Quando que o senhor começou no judô? Quem foi o seu primeiro sensei? Comprimento, que aí você tá sozinho na cama. Tá bom, sensei. É, vamos bater um papinho, então. Aí, gatão, meu Deus do céu. Bom, é... Eu tenho 54 anos de idade, né? Tenho 46 anos de judô. E eu iniciei em 1974, em junho de 1974, a prática do judô, aqui em São Paulo mesmo. Numa academia que ficava na Zona Norte, na Zona Norte aqui da capital, no bairro da Freguesia do O. Associação Cultural Esportiva de Judô Carlos Pena. Sensei Carlos Leôncio Pena, meu saudoso sensei, foi quem me iniciou, né, na prática do judô. E eu acredito a ele, a responsabilidade, né, de hoje eu ser um professor. Ele é o responsável por isso. Ele, através da conduta dele, ele me estimulou a ser um professor de judô. Então, era uma pessoa exemplar. Eu fui privilegiado, tive muita sorte, né, de iniciar com ele. Acendi a arbitragem internacional, fui coordenador de arbitragem de São Paulo, porque ele também era árbitro. Então, foi um grande estímulo pra mim. Eu gostava de ver meu sensei arbitrando, né? Gostava de ver meu sensei dando aula. Então, é... E, curiosamente, eu falo isso com orgulho, tanto na arbitragem como na própria graduação que hoje eu tenho. Meu sensei já é falecido, né? Eu consegui ir além da graduação dele, tanto como árbitro, como professor. E, pra isso, é um motivo de muito orgulho, muita satisfação. Eu tenho certeza que, se ele estivesse entre nós ainda, ele estaria muito satisfeito com o resultado do trabalho dele. Ele é o responsável por isso. Foi o responsável por isso. Então, meu sensei faleceu, ele era quinto dano. E ele era árbitro nacional. Então, hoje, eu carrego todos os ensinamentos dele. Carrego o nome dele comigo até hoje. Não só na minha memória, mas no meu coração. Então, me orgulho de falar que eu sou árbitro internacional e hoje sou um codancha, sétimo dano. Mas o grande responsável, dentro do judô, em cima de um tatame, foi meu sensei Carlos Pena. Saudoso sensei. Que, inclusive, o Kaique está aqui desde ontem comigo, né? E o pai do Kaique também foi aluno do sensei Carlos Pena. O pai do Kaique, que também é falecido, nós treinamos no mesmo período com o sensei Carlos Pena. O pai dele era mais velho, né? Do que eu. Então, ele já era adulto quando treinava. E eu estava iniciando, era um garoto. Mas o pai do Kaique, também um saudoso amigo, o Juarez, o professor Juarez, também foi aluno do sensei Carlos Pena. Hoje, como o senhor observa, em São Paulo principalmente, a procura pelo judô? Está aumentando, está caindo? Como que o senhor vê essa geração mais nova que estão chegando hoje para fazer judô? Nós temos uma realidade já de alguns anos, que até eu fui obrigado a aderir, né? Mas, a princípio, eu não gostava. Que era do judô nas escolas, né? Então, eu acredito que hoje, o ambiente escolar é onde existe o maior movimento de iniciação do judô. Só que, no ambiente escolar, a proposta é um pouco diferente de uma academia, por exemplo, né? Porque o pai que tem a intenção de colocar o filho numa academia, federada, para um dia, se possível, ser um atleta, é diferente do que de um pai que coloca na escola para ter uma iniciação esportiva, mais voltada para a área, até às vezes, de lúdica, né? Dependendo da idade, é uma outra proposta. Mas, eu vejo, sim, um grande crescimento no judô dentro das escolas. A importância, não só da presença do sensei, mas da busca pelo conhecimento no processo de formação do faixa preta, e, como o senhor falaria sobre o que acontece depois da faixa preta? A faixa preta é um fim, ou a faixa preta é só uma estação de metrô? Na verdade, poucos têm a consciência do que significa shodha, né? Shodinício. Então, o camarada, quando chega na faixa preta, ele passa do exame de Ikkyu para Shodan, de Marrom para a faixa preta, é importante que ele tenha consciência de que ele está pronto para aprender judô. O exame dele para Shodan comprova isso, que, a partir de agora, ele está apto a aprender o judô. O grande problema é que a maioria não vê assim. A maioria acha que chegar à faixa preta era o maior objetivo da vida dele, então ele chega a Shodan e estaciona. É uma pena, porque quando ele comprova, através do exame, que ele está pronto para aprender o judô, ele para de pesquisar, para de estudar, para de evoluir, e não se dá a oportunidade de aprender aquilo que nós aprendemos a cada dia, né? Que é realmente o judô a partir de Shodan. Isso sim é aprender judô, começar a aprender o judô. Eu gostaria também de ouvir a sua opinião sobre o apoio que é dado às atividades e eventos promovidos pela federação pelos faixas pretas de uma forma geral. Não sei se é uma atividade que é aí em São Paulo remunerada. Como que é o processo? Eu vejo, por exemplo, que em determinados estados, existe uma briga constante para que essas pessoas possam participar como oficial técnico, justamente por causa da pontuação exigida para o exame de graduação. Agora, em outras, não é bem assim. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, sobre colaborar, não colaborar, receber, não receber. Em São Paulo, um dos quesitos para prestar o exame é a atuação em eventos, né? Dependendo da graduação como oficial técnico, dependendo da graduação como árbitro. Então, é uma das exigências para poder prestar o exame. Isso está no regulamento. Eu acho importante a vivência em todos os segmentos do judô para quem está se graduando. Porque ele inicia na faixa branca, é aluno, aí ele passa, dependendo da idade, a se graduar e a competir. Dependendo da idade e do potencial dele, ele pode se tornar um atleta. Dependendo do potencial e do interesse dele, ele pode se tornar um professor, um técnico e um árbitro. E aí, o que acontece? Ele vai se graduando. E a graduação, como eu já falei várias vezes ontem, tem que vir com o conhecimento. Então, atuar como oficial técnico, atuar como árbitro, contribuir, colaborar, faz parte de um processo que ajuda no conhecimento que ele adquire para a graduação. É importante que todos os graduados saibam, por exemplo, como que funcionam sistemas de súmulas diferentes. Se é do esporte que ele pratica, ele tem que ter esse conhecimento. Assim como das regras, ele tem que saber arbitrar. Para depois até não ficar questionando quando ele acha que um aluno foi prejudicado. Então, todos esses conhecimentos fazem parte de um processo na graduação dele. Então, eu acho bastante válido, sim, atuar como oficial técnico, atuar como árbitro, para que depois ele, passando a fase de atleta e iniciar como professor ou técnico, ele traga toda essa bagagem de acordo com a graduação dele. Eu acho bem válido, sim. O CCI Marcos Brutzmacher, ele fez uma pergunta que é interessante. O senhor não acha que está faltando filosofia, que o pessoal anda muito preocupado com competição e resultado? Então, tudo isso, professor, vai de quem está à frente de uma turma, de uma academia, né? O exemplo é sempre o sensei. Se ele se preocupa exclusivamente com competição, ele está se especializando numa única parte, numa pequena parte, dentro do universo do judô. Então, quando a gente fala em judô, a gente fala em uma coisa muito mais ampla. E não só a competição. Até porque a competição é um período na vida do judô. E o judô tem muito mais do que isso a oferecer. Então, imagina que o judoka tenha uma lesão irreversível, por exemplo, que impossibilite ele de continuar a participar de competições. Então, o judô, para ele, acabou. Ele tem que ir embora da academia e não vai mais praticar judô. Isso é uma bobagem, isso não é verdade. O judô é muito além de uma competição. A competição tem a sua importância, tem sim a sua importância, até para valorizar aquele atleta que tem habilidade, que tem potencial, assim como qualquer outro que ainda não atingiu esse nível, que talvez nunca atinja, mas prepara ele para a vida dele, pessoal. O que é um xiai? Então, o camarada, ele vai para o xiai, ele se expõe perante inúmeras pessoas, num ambiente que não é o dele, ele sai da zona de conforto da academia dele e vai para o ginásio, ele se expõe perante essas pessoas, ele enfrenta o desprecido, que é o adversário, e tem que cumprir as regras. Levando isso para a nossa vida particular, é um grande ensinamento. Eu comparo um xiai, por exemplo, a uma entrevista de emprego em uma multinacional. Você vai sair da sua zona de conforto, ou seja, um ambiente que não é o seu, você vai se expor, você vai enfrentar o desconhecido, que é o entrevistador, e você tem regras a cumprir. Então, um atleta que leva isso para a vida dele, ele é uma pessoa mais preparada. Então, o xiai tem a importância. O grande problema, principalmente quando se trata de criança, é o valor que se dá ao resultado, é o valor que se dá à medalha, o valor que se dá ao campeão. Isso é perigoso, isso pode ser perigoso. Sensei, é assim, uma coisa até comum, há muita gente que chega à faixa preta, então, eles confundem o faixa preta com o sensei. Aí, eu queria que o senhor fizesse algumas considerações sobre esse tipo de crença. Na verdade, nós temos faixas pretas que não são professores, que são atletas, ou que nem são professores e que também não são atletas. São só praticantes. Sensei é aquele que ensina, sensei é aquele que tem a responsabilidade de transferir o seu conhecimento. Então, às vezes, o termo não esteja adequado. Talvez um termo é de um colega de treino mais experiente, chamá-lo de senpai, do que de sensei. Sensei é aquele que está à frente responsável na academia. E os demais, então, dependendo da idade, da graduação, senpai. Acho que isso é muito mais adequado. Sensei, quem foi o seu senpai? O senhor teve o seu sensei, mas na sua época de desenvolvimento, como atleta, ou mesmo como judoca, em quem o senhor se espelhou? Quem eram os seus exemplos? Então, como eu disse, eu tive o privilégio de iniciar o judô, onde eu falei que iniciei, e com o professor que eu tive. Nós tínhamos, isso eu estou falando há 46 anos atrás, um sistema bem diferente do que normalmente é feito hoje. E a hierarquia, ela era muito levada a sério, muito respeitada. Então, eu tenho desde colegas que iniciaram comigo o judô, como aqueles que já eram graduados e já eram, para mim, uma referência. Então, de todos eles, eu vou destacar uma pessoa que, inclusive, existe, tem muitos anos que eu não o vejo, muitos anos. Hoje, ele não está mais envolvido com o judô, mas eu me recordo muito de um atleta lá, fantástico, uma técnica, assim, excepcional, extremamente habilidoso, extremamente humilde, nunca foi uma pessoa arrogante, era uma pessoa que ia para o Shiai, ou jogava de pom, ou caía de pom, porque fazia judô. Eu nunca vi ele fazendo força de maneira desnecessária, apesar de ser uma pessoa fisicamente muito bem preparada, mas isso era natural dele. O sensei sabe bem que, antigamente, nós não tínhamos, obrigado, Kaique, nós não tínhamos, na parte de preparação e na parte física, né, o que nós temos hoje. Então, era muito empirismo o que acontecia na época, né? Então, o pessoal não ia para uma sala de musculação fazer a preparação, obrigado, fazer uma preparação para ser um atleta. E o Enio era tudo isso, de uma maneira natural, ele era uma pessoa extremamente forte, era uma pessoa que, talvez, um dos poucos que tenham entendido realmente qual era a proposta do sensei Carlos Pena, quando ensinava judô, né? Então, ele tinha todo o comportamento dele dentro e fora da academia de maneira exemplar, de maneira exemplar. Então, eu me recordo muito dele por todos esses aspectos, né? Inclusive, aqui fica um parênteses, né? Só para falar como que é diferente, né? O que acontece hoje. Com o meu professor nessa academia, quando eu era faixa amarela, eu já praticava Nageno Katah até o Timata. E o Enio, né? Esse que eu usei como referência, era quem dominava de maneira assim, espetacular o Nageno Katah, inclusive completa, ele já era faixa preta, né? Então, eu tive esse estímulo, a prática e o contato com Nageno Katah, especificamente, desde a minha faixa amarela. Então, eu tinha 10 anos de idade e eu já tinha uma prática de Nageno Katah, Teuazá, Koshioazá e Ashioazá, quase que no meu dia a dia, assim. Então, todo final de semana, pelo menos, eu fazia uma prática de Nageno Katah até o Timata. Faixa amarela com 10 anos de idade. E isso a gente não vê mais, né? As propostas dos professores hoje em dia não são voltadas, né? De uma maneira tão específica à parte técnica. Até porque eu acredito que muitos professores não adquiriram esse conhecimento a ponto de poder ensinar com qualidade, com conteúdo, essa parte de Katah, né? seja qual for o Katah. Muitos não têm esse conhecimento, infelizmente. Apesar de estarmos em São Paulo, termos aqui condições de oferecer esse conteúdo, existe uma certa aversão por alguns e infelizmente eles vão continuar sem o conhecimento porque não vêm em busca do conhecimento. Eu lembro que o sensei Uichiro Makakeba quando esteve aqui ele esteve aqui para dar um curso para a gente foi um privilégio para nós recebê-lo ele falou que para o judô o que ele entendia o randouro e o katah eram como se fossem duas rodas de uma bicicleta que tem determinadas coisas que você só aprende no katah tem determinadas coisas que você só consegue desenvolver no randouro. o meu sensei Nico que teve no esporte for tomorrow ele observou que os membros da seleção japonesa de judô principal eles praticam um katah especificamente o juno katah justamente para melhorar o posicionamento de quadril tanto defensivo quanto ofensivamente e é engraçado esse tipo de informação ainda mais vindo do senhor eu queria que o senhor falasse para a gente assim um pouquinho sobre essa sua fase de competidor de katah como que o senhor começou a enxergar o katah como possibilidade de competição o que o estimulou como que o senhor se preparou para se tornar esse grande campeão que o senhor é hoje é na verdade eu nunca é tive como projeto ser um competidor de katah é me atraía muito a prática e o estudo do katah me atraía muito sempre me atraiu eu era professor auxiliar aqui na federação eu vinha para contribuir né quando o sensei Suga estava aqui o sensei Massal é peraí gato é o sensei Mário todo esse grupo eu gostava muito de participar contribuindo e aí eu acabava lógico absorvendo cada vez mais conhecimento e eu vinha em todos os cursos de todos os katahs e de fundamentos técnicos e eu já tinha um bom conhecimento e uma boa prática até estimulado pelo meu primeiro professor né desde as minhas primeiras graduações aí a parte competitiva entrou de uma maneira até então inesperada por quê? porque nós não tínhamos o volume de competição de katah frequência não acontecia isso aqui nessa época mas tinha o campeonato paulista de katah que inclusive já tinha participado algumas situações como avaliador mas eu não tinha um parceiro que treinasse comigo pra competir nessa época que eu tô me referindo eu já não treinava mais com o sensei Carlos Pera ele já estava falecido eu já treinava em outra academia e eu era o único que praticava katah e tinha um certo conhecimento então não tinha com quem praticar eu praticava muito quando vinha aqui a federação e nos cursos e treinamento em 2001 no primeiro curso do ano de 2001 chegou pra gente aqui uma informação de que teria o campeonato mundial de katah e seria nos Estados Unidos o campeonato até então organizado por uma entidade canadense internacional é a World Master Atlético ela que organizava esses eventos e aí o professor o Tida que todo mundo conhece que foi meu parceiro de katah ele se interessou porque ele já tinha um parceiro e ele já tinha competido aqui em São Paulo só que nessa ocasião em 2001 esse parceiro dele o Caldeonor já tinha se afastado do judô mas mesmo assim ele procurou o Caldeonor e falou da intenção falou vai haver um campeonato agora em julho nos Estados Unidos campeonato mundial de katah eu tenho a intenção de participar vamos treinar vamos competir o mundial e tal e aí até então o parceiro dele o Caldeonor não quis abraçar essa ideia já estava um pouco afastado do judô e realmente não se interessou aí o professor Mário junto com o professor Massal fizeram uma sugestão ao professor Utida que ele fizesse convite para mim para ver se eu tinha interesse mas veja bem eu não era parceiro do professor Utida tanto ele como eu nós contribuíamos aqui nos cursos atuando junto aos candidatos e tal orientando com o Eugênio mas não éramos uma dúvida e no intervalo de um curso aqui no começo do ano de 2001 ele conversou comigo ele colocou a situação de que ia haver esse campeonato de que ele tinha procurado o Caldeonor e o Caldeonor não demonstrou interesse então teoricamente ele estava liberado para procurar um outro parceiro e participar então ele me fez o convite sugerido pelo professor Mário e pelo professor Massal Chinohara eu fiquei bastante contente com o convite fiquei bastante contente fiquei de uma certa maneira até surpreso pelo Caldeonor não querer participar foi puxa vida um evento desse e aí o que nós fizemos sugestão do professor Mário Matsuda e que a gente fizesse no final daquele dia aqui na federação inclusive foi nessa primeira área aqui mesmo uma apresentação de Naginokata completa e o professor Mário e o professor Massal Chinohara iriam avaliar no conceito deles a possibilidade da dupla funcionar e nós fizemos isso os candidatos que participou do curso foram embora nós ficamos aqui e fizemos o Naginokata e aí o veredito tanto do professor Massal Chinohara quanto do professor Mário Matsuda foi se vocês quiserem vai dar certo se vocês treinarem vai dar certo e aí nós tivemos por toda uma década de competição o professor Mário Matsuda como nosso técnico nosso mentor nosso orientador nos katak e competimos em nível internacional então em 2001 aconteceu isso a primeira competição da dupla Rio Itiukida e Luiz Roberto dos Santos já foi o mundial a primeira competição nós treinamos quase quatro meses não chegou a quatro meses especificamente para o mundial desculpa a posição aí pessoal é que eu estou tentando achar uma posição mais comum da pro tornozelo então nós tivemos três meses e meio de preparação para esse mundial que foi em 2001 em Phoenix no Arizona nós participamos de quatro katas na ocasião Naginokata Kimenokata ouro Katamenokata prata e Diuukatabronze então nossa primeira competição já foi o campeonato mundial participamos de quatro competições quatro katas e classificamos nos quatro isso nos animou bastante né porque o mais importante era saber que aquilo que nós fazíamos aqui no Brasil aqui em São Paulo era algo de qualidade então isso foi bastante gratificante porque nós tivemos uma avaliação internacional e que garantiu para a gente que aquilo que nós fazíamos e praticávamos aqui era realmente de qualidade com conteúdo em 2001 mesmo nós demonstramos interesse junto à Confederação Brasileira de Judô para participar do campeonato pan-americano que acontecia também junto com o pan-americano sênior né a equipe principal equipe sênior masculino e feminino acontecia o campeonato pan-americano tinha Nageno-Katá Katameno-Katá e Juno-Katá então nós demonstramos interesse é o contato direto né meu com o professor Paulo Vanderlei onde ele autorizou a nossa participação nós fomos para Córdoba na Argentina também em 2001 entramos participamos desses três Katás e fomos ouro nos três Katás então 2001 foi o início depois aconteceu uma participação efetiva da dupla durante dez anos mundial pan-americano campeonato brasileiro e aí a gente acumulou alguns títulos com isso mas eu falo o principal para a gente foi saber de uma avaliação internacional que aquilo que nós fazíamos era de boa qualidade isso foi o principal bom aqui nós temos assim bastante bastante pessoas agradecendo enaltecendo a sua disposição em continuar superando as dores no tornozeiro inclusive temos também várias palavras de agradecimento uma última palavra uma última pergunta do candidato Márcio Prado Santos em relação às alterações de regra no judô como o senhor vê isso de forma efetiva e o fato de não ter mais as pontuações de cocaio como o senhor vê esse processo a pergunta interessante porque eu tenho uma opinião muito contrária de tudo que está acontecendo na parte de regras internacionais como eu falei eu acendi a arbitragem internacional então atuei em eventos internacionais inclusive e numa época onde o árbitro realmente tinha que demonstrar conhecimento da prática do judô para poder avaliar todas as situações seja de pontuação ou de punição de maneira correta e nós desenvolvíamos nessa época inúmeras habilidades dentro da arbitragem para que você pudesse se tornar um árbitro referência então desde movimentação localização comando de voz tudo isso era desenvolvido de maneira metodológica para você ser um bom árbitro isso nada é mais levado em consideração hoje a câmera é mais importante do que o seu posicionamento dentro da área então já começa por aí então você perdeu né vários fundamentos da arbitragem como atuar porque hoje você praticamente é é o que? uma samambaia está lá só de enfeite né o árbitro hoje não precisa fazer nada porque o que vem pelo ponto eletrônico ele faz e está certo se ele não fizer nada ele não erra se ele fizer ele corre o risco de errar agora em relação por exemplo algumas técnicas que são proibidas eu não concebo isso eu não entendo isso Kataguruma Sukuinage por exemplo são técnicas de judô e eu não posso usar numa competição de judô não entendo então não sou favorável ao rumo da arbitragem internacional as mudanças que aconteceram na arbitragem internacional não sou favorável acho que eles simplificaram muito nivelando por baixo porque nós sabemos nós lembramos da época de Shido Tiwi Keikoku e Hansokuma Kei o árbitro tinha que saber em qual dessas quatro punições e enquadrar aquele ato hoje o Ashido e a Hansokuma Kei já facilitaram por quê? porque duvidaram da capacidade dos árbitros em realmente enquadrar de maneira adequada no tipo de punição aquele ato ato infracional então já começou por aí e a parte de avaliação também porque não tem como nivelar por baixo qualidade se hoje você jogar seu adversário duas vezes de qualquer jeito desde que não seja totalmente em decúbito ventral você vai ganhar de pun quer dizer então nivelaram muito por baixo a qualidade por isso que antigamente o camarada podia ter três coca e seu adversário um yucou o yucou venceria por quê? porque é a qualidade que é exigida a qualidade que tem que ser levada em consideração então coca e yucou azar e yucou não adianta eliminar coca e yucou mas o que era coca e yucou passasse a ser o azar se você elimina coca e yucou e exige qualidade para que realmente seja ou azar ou yucou aí sim ou seja jogou do que teoricamente seria coca antigamente não é ponto jogou do que teoricamente seria yucou antigamente não avalia aí você prima pela melhora da qualidade então a gente só avalia o que é o azar e só avalia o que é yucou aí perfeito mas não é o caso então hoje qualquer queda é o azar duas qualquer queda é yucou é não não minha modéstia opinião não aceito não concordo com isso tá ouvindo o barulho? chuva e forte chuva é acho que foi na hora correta é você sei eu gostaria muito muito de agradecer tá ouvindo censei tô ouvindo eu gostaria muito de agradecer o senhor por aquilo que o senhor passou apareceu uma última pergunta técnica do censei eu não tô conseguindo ouvir por causa do barulho da chuva tá muito forte a chuva tá me ouvindo melhor? me ouviu melhor agora? se o senhor ficar mais próximo aqui o senhor consegue ouvir tentar ouvir censei tá ok é assim só uma última dúvida do censei Paulo Leite é sobre se no cd guruma jimê existe pressão na traqueia não entendi desculpa vou tentar colocar aqui no vídeo pro senhor vou colocar no vídeo pro senhor é sobre cd só um pouquinho vou colocar é saber se existe durante o poder guruma jimê pressão na traqueia não consigo cd eu não entendo qual é a técnica a técnica dá pra escrever? vou escrever agora eu não tô ouvindo mais nada tá um barulho absurdo aqui ele escreveu sou de guruma jimê por força na verdade é o antebraço é o antebraço tá um por trás da luta e o outro aqui aí roda o antebraço pega o antebraço isso era isso é cc é vou só agradecer né vou passar os agradecimentos acho que nós já fechamos o conteúdo nós estamos já a três horas e trinta e seis minutos direto nessa live é bacana é eu acho que o senhor tá falando alguma coisa mas tá impossível ouvir agora é eu vou vou apenas agradecer o senhor e vou passar as palavras ao nosso vou 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 conduzir o encerramento do 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 módulo tá é gostaria que o o senhor é usar essas palavras livremente pra fazer alguma recomendação adicional aos candidatos ok eles me ouvem bem será estão ouvindo bem tá então pessoal é aproveitar esse último momento aproveitar esse último momento pra agradecer o sentimento é esse de gratidão mesmo por estar com vocês nesses dois dias agradecer a federação do judô de rondônia seu presidente seu vice-presidente meu amigo professor arondo pelo convite é desejar a todos muito sucesso não na trajetória do judô e principalmente nesse exame muito sucesso a todos é geralmente eu encerro meus cursos uma citação que eu acho muito interessante pra nós judô o grande inimigo do conhecimento não é a ignorância e sim a ilusão do conhecimento então nós não podemos nos iludir nós temos que buscar a cada dia mais conteúdo mais conhecimento pra nossa vida e no judô não é diferente espero que vocês tenham ouvido porque aqui está insuportável o barulho eu não consigo ouvi-los agradecer mais uma vez por tudo e me desculpar se em algum momento fiquei aquém do que vocês esperavam eu também tenho as minhas limitações como qualquer outro mas saibam que eu tenho o meu 100% nesse nosso encontro e pode não ser o suficiente mas o que eu tenho eu passei pra vocês só tenho que agradecer agradecer a equipe que está aqui me ajudando o Kaique a Jéssica a esposa dele e o professor Arthur que contribuiu aqui na parte de UQ também e é isso sua disposição me procurem no momento que achar adequado para mim sempre vai ser uma satisfação poder atender grande abraço a todos obrigado sensei vou passar agora a palavra ao nosso vice-presidente da federação para que ele faça o esteja com o senhor só um pouquinho vamos colocar aqui todo mundo pronto bom o nosso o nosso sentimento é gratidão também a gente agradece muito a disponibilidade do agradece muito a disponibilidade sensei acho que vou estar forte a gente escuta aqui gratidão acho que foi bem proveitoso aos candidatos e é isso muito obrigado 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 a todos que participaram e encerro o nome da federação como ele disse como é tranquilo aqui como âncora aqui do evento né eu gostaria de agradecer agradecer sobremaneira o CC Luiz Roberto dos Santos pela dedicação demonstrada por tudo aquilo que foi passado para a gente não só de não só a parte técnica em si mas a parte filosófica da coisa é porque é muito difícil né para a gente ter esse tipo de contato com uma pessoa como o senhor que é detentor de tanto conhecimento e de tanta experiência não só aquela experiência do judoca com 40 mais de 40 anos de vivência no tatame mas o competidor de alto nível que o senhor foi do árbitro que o senhor continua sendo e do Kodansha que nos inspira a todos é assim em nome da Federação de Judô de Rondônia agradeço muito obrigado mesmo por tudo pela sua dedicação o senhor realmente mostrou para a gente durante esse treinamento a essência do que é ser uma faixa preta e a essência do que é ser Kodansha eu espero um dia né se conseguir chegar lá ser um pouquinho metade um terço ou um pouquinho do exemplo que o senhor mostrou hoje tá muito obrigado mesmo agora você que ouviu muito obrigado e a ser chata tem que fazer o discurso de novo né porque aí não ia sair de bate-pronto então gente eu não esqueci a segunda palavra-chave dessa vez tá vou me despedir dos testemunhos Alberto muito obrigado agradeço ao Arthur pelas quedas que ele teve que suportar e os apertinhos que ele teve que levar aí eu digo que nós vamos ser eternamente gratos a ele agradeço que é o Caíce e a esposa também pelo apoio que deu assim nós estamos encantados com tudo obrigado mesmo PC um abraço grande abraço agora agradeço também a participação do CC Marino Júnior vice-presidente da da Federação de Judô de Rondônia é sempre um prazer tê-lo aqui de novo eu vou passar já já o link da confirmação de presença não vou encerrar a transmissão antes de fazer isso que nem eu fiz ontem sem passar a segunda palavra-chave já passei as duas palavras-chave deixa eu só voltar aqui nos comentários para passar o link novamente rapidinho pra gente foi uma satisfação imensa ter a a participação também de pessoas de fora da nossa federação nesse evento nós faremos o possível para providenciar os certificados para vocês por favor registrem as chamadas e a gente vai dar um jeitinho ok aqui então eu vou fazer fazer diferente vou colocar uma forma de vocês poderem copiar isso vou colocar fazer mais fácil tá eu vou colocar na descrição do vídeo no youtube então agora 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 a gente vai conseguir fazer só um pouco aqui estamos aqui no segundo dia isso só dar uma editada aqui no esse stream já está os detalhes do vídeo vou passar agora pra vocês aqui no chat passei pra vocês aqui no chat também tá então é assim mais uma vez eu agradeço a audiência de todos deixem um like lá tem lá na parte do registro de presença é algo que toca na sugestão de comentários dicas então sintam-se à vontade pra sugerir melhorias pra gente nos próximos eventos é para os outros candidatos né nesse próximo final de semana nós teremos o evento do professor Alexandre também nesse mesmo modelo professor Alexandre que é bombeiro militar vai passar pra gente o atendimento pro hospitalar noções disso pra contribuir com a nossa formação então agradeço mais uma vez a presença do CC Marino Júnior e eu vou finalizar essa transmissão Tchau 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 Tchau.